Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão. Anuncio sessão ordinária do dia 23 de agosto de 23 em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 368 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 9.721 de 15 de junho de 2022, que restitui o benefício fiscal previsto na lei 3.266 de 99 nos termos da lei complementar federal 160 de 2017, convênio ICMS 68 de 12 de maio de 2022, convênio ICMS 190 de 2017 e artigo 1º da lei 8.926 de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, perdão. A presidência chamou os trabalhos a ordem, pendente de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, Minas de Energia, Economia e Indústria e Comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Felipinho Raves, deputado Guilherme Delarore, deputada Verônica Lima, deputado Vinícius Cosolino, deputado Rosevegg Reis, deputado Carlinhos BNH, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, evidentemente que o projeto, conforme apresentado, seria digno de ir para arquivo. O que sabe bem, Vossa Excelência, que no fim de junho deste ano, foi sancionada a Lei 10.161, que modificou a Lei 9721 e revogou a 4.056. Então, a Lei 10.061, de 11 de julho de 2023, ela recria o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e que vai até 31 de dezembro de 2023. E não poderia ir mais do que isso, porque, consoante a reforma tributária, o ICMS acaba, em 2033, com o advento do IBS, que é a soma do ISS mais o ICMS. E aí eu vou arguir aqui a nossa querida Milena, porque, quando publicou a Lei 10.061, de 11 de julho de 2023, a linha do inciso da Constituição estava errada, não era a 6, era a 4. Se no substitutivo da CCJ, ela está corrigindo a linha. Se não está, vamos corrigir, porque a gente não pode errar uma linha da Constituição. Então, eu só não me lembro, eu não me lembro, não, é o artigo 196, a linha 6, eu acho que é a 4, da Constituição Estadual. Ou, se não sei, se é no artigo 150 da Federal, que, em vez de ser a linha 4, é a 6. Uma das duas alíneas está errada. Eu acho que é da Constituição Federal. O que é mais grave ainda. Então, esta é a questão. Então, o substitutivo da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. Uma é a emenda modificativa, a emenda, modificando a Lei 10.061, de 2023, como deveria ser. Porque a ideia é salvar o projeto. A outra coisa que eu queria observar, que na redação original da proposta, ele fala de ICMS... Ele falava aqui de ICMS da água. O Supremo já decidiu, de muito, que a água não paga ICMS. Então, não faz nenhum sentido falar de ICMS em água. É só a gente ver se essa questão está corrigida. Está corrigida. Está lá. Energia elétrica e gás das igrejas. Então, não tem mais a água que estava no projeto original. Assim posto, apesar do olhar severo do doutor Serginho, eu estou dando pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, senhora presidente. Obrigado, deputado. Pedindo forma final de redação, deputado. Permite parecer pela Comissão de Minas e Energia, deputado Tiago Rangel. Favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado Daniel Liberon. Deputada Célia Anderson Moraes, chegando aqui para dar parecido. Boa tarde, senhora presidente. O parecer, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Arthur Monteiro. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, no mérito, voto favor. Senhora presidente, até porque, mesmo com a criação do IBS, a emenda constitucional da reforma tributária 45 de 19, está mantendo essas prerrogativas de uma maneira mais ampla ainda, senhora presidente. senhora presidente, pela ordem. Queria fazer um apelo, eu não sei a quem exatamente, hein, Marcos? O ar-condicionado? Não, não, não é ar-condicionado. Parece uma bobagem, mas a quantidade de erros de português nos projetos de lei que chegam aqui à LERJ, não se justifica nós tendo, nós temos não sei quantos funcionários aqui. Por exemplo, se a senhora verificar no... na emenda desse projeto do deputado Rosenberg Reis... Reinstituiu. Reinstituir, professor... Reinstituir? Pelo amor de Deus. Pela comissão de orçamento, financiarização financeira e controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Rua. Investe na educação pública que faz. Senhora presidente, parecer favorável com as emendas da CCJ. Com os pareceres emitidos, é discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, o projeto de lei nº 6220A, de 2022, de autoridade da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da festa do morango com chocolate no município de Friburgo. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado em discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, mandem-se como estão. Aprovado vai a... Autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 5.3A, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no Estado do Rio de Janeiro, respeitando as delimitações da lei estadual 4.528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino no Estado do Rio de Janeiro. em discussão. Presidente, presidente, presidente... Para discutir. Presidente também. Presidente. Deputada Marta Rocha e Cláudio Caiado. Presidente, em primeiro lugar, saudar a vossa excelência na presidência da sessão de hoje. E eu queria fazer algumas ponderações. Primeiro, dizer aqui do meu apreço ao deputado Rodrigo Amorim, Entretanto, nós temos uma lei que é originária de um projeto de lei de nº 803, de 2019, do qual o deputado Rodrigo Amorim também é autor. E esse projeto de lei virou a Lei 9.385, de 2021. Quando essa lei chega ao governador e trata exatamente da mesma coisa, o governador faz uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação ADIM 7149. E, recentemente, em 1922, o ministro Lewandowski, ao examinar a ação direta de inconstitucionalidade, ele afirma que não assiste razão ao governo do Estado porque a lei não trata de regime jurídico de servidores públicos nem causa dispêndio de verbas públicas. Portanto, ele entende que não há por que aceitar o questionamento da inconstitucionalidade. Então, a Lei 9.385, que trata do mesmo assunto, que é de minha autoria como autor original, e também tem a coautoria de muitos deputados, inclusive do deputado Rodrigo Amorim, é anterior ao projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim. Então, eu queria pedir à V. Exª que retornasse com o projeto à CCJ, para a CCJ verificar a prejudicabilidade com base nos argumentos que eu estou apresentando agora. Muito obrigada. Deputado Cláudio Caiado. Primeiro, eu queria saudar a V. Exª, presidente. Eu estou tentando fazer de tudo para ver se eu conquisto o seu coração, para ver se eu paro de ser chamado de Carlos Caiado, para quando eu for coautor de uma lei como essa, meu nome seja... Eu chamei certinho, Cláudio Caiado. Sim, eu estou conquistando vagarosamente o seu coração. Mas, deputada, eu sou coautor dessa lei com o Rodrigo Amorim, apesar de não ter saído ali. Eu fiz um requerimento no início do meu mandato, e o meu irmão tinha aqui um projeto arquivado junto com a deputada Alana Passos. Então, eu vou sugerir ao nobre deputado Rodrigo Amorim que a gente retire de pauta, volte com o projeto, e depois a gente coloca em pauta novamente. Vou chamar aqui o deputado Rodrigo. Estava aqui agora. O problema, deputado, é que existe lei anterior. Portanto, o deputado Rodrigo Amorim, inclusive, é coautor dessa lei. É, é coautor. O que eu estou ponderando apenas aqui é que se retire e se submeta à CCJ o argumento que eu estou colocando para verificar se é pertinente ou não, e podemos fazer um acordo sem problema nenhum. Presidente, pela ordem aqui, ratificar as palavras da deputada Marta Rocha, de fato, há esse apontamento. E aí, se V. Exª definir o regresso para a CCJ, junto com o autor Cláudio Caiado e a deputada Marta Rocha, a gente acaba entrando num consenso do que fazer e aprovar, enfim, dar uma solução pacífica. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidenta. Muito brevemente aqui... Por gentileza. E peço a atenção especial do deputado Anderson Moraes, que ontem usou aqui o espaço do plenário para fazer uma denúncia de violações de direitos humanos e acionou a nossa comissão de direitos humanos, inclusive oficiando a comissão e o meu gabinete. Bom, o caso trata-se de uma violação do direito humano de jovens da comunidade break, ou seja, de dança, que foram reprimidos com muita truculência por parte da Guarda Municipal da Prefeitura do Rio. Queria responder ao deputado que a comissão vem atuando no caso, inclusive eu desci agora um pouco mais tarde, Anderson, porque estava lá no meu gabinete com os vitimados e com a federação de break, tem que debatendo que ações a gente pode fazer a partir da LERJ. E aí, deputado, falar também que a gente atua muito em resguardar, em acolher as vítimas e pensar em ações que possam ser feitas depois do fato ocorrido. Uma parte do que foi demandado no ofício, a gente não pode fazer, que é uma rigorosa investigação. Por que não podemos fazer? Porque a comissão, não só de direitos humanos, como nenhuma outra comissão, tem poderes de polícia. A gente tem a fiscalização, que é um poder do legislativo, mas a gente não pode, por exemplo, abrir inquéritos, colher depoimentos, colher provas. A gente pode ajudar os órgãos que fazem isso. Ou seja, inclusive, uma das sugestões que demos aos vitimados foi abrir um registro de ocorrência numa delegacia. A CDH se comprometeu em acompanhar com eles esse procedimento, mas que a investigação, a rigorosa investigação, deva ser feita, e concordo com a vossa excelência, deve ser feita, por parte dos órgãos de delegacia da Polícia Civil. Mas, de resto, informar a vossa excelência e todos os outros deputados que aqui usaram o espaço da tribuna para denunciar, primeiro, agradecer que vossas excelências, quando fazem isso, ampliam e qualificam o trabalho da nossa Comissão de Direitos Humanos. Segundo, dizer que a comissão está atuando, sim, nesse caso, está buscando, junto aos vitimados, medidas cabíveis e possíveis que a comissão possa fazer. De resto, estou aqui à disposição, não só de vossa excelência, mas de todos os deputados para responder sobre o caso. Mas dizer que, sim, a comissão foi acionada e que nós, a partir da minha presidência, se posiciona como uma atitude arbitrária, violadora. Hoje, o break, deputado, faz parte dos esportes olímpicos e, ainda assim, no estado do Rio de Janeiro, não tem incentivos para essa galera. Galera ocupa a rua e toma porrada da Guarda Municipal por fazer isso. Ocupa a rua para tentar conseguir um trocado para levar para casa, às vezes, sustentar uma mãe, sustentar uma filha, um familiar, porque não tem Bolsa Atleta, não tem nenhum programa de incentivo para a produção desse esporte aqui no estado. Então, a nossa comissão não só está atuando nesse caso da violação, mas também propondo ao Executivo políticas públicas que possam ser feitas para atender a essa comunidade, porque hoje o Brasil é referência de break. Todo mundo sabe, o mundo sabe. Só quem não sabe é o próprio Brasil. Presidente. Só um encaminhamento aqui, porque o autor do projeto, deputado Rodrigo Amorim, pontuado pela deputada Marta Rocha, bem pontuado, nós vamos, essa matéria, nós vamos remeter novamente à CCJ, para que não haja prejudicabilidade do projeto. Então, a presidência remete a proposta à CCJ. Agradecendo a contribuição do deputado da Marta Rocha. Presidente, boa tarde. Quero aqui agradecer a deputada Dani, presidente da Comissão de Direitos Humanos, pela explicação. Sabemos que a comissão vem trabalhando bastante para poder tentar reparar de alguma forma aí essa mão pesada que a gente vê com relação à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas quero também aqui dizer o seguinte, ontem eu fiz uma fala aqui no microfone, precisei logo em seguida sair, e recebi alguns relatos de alguns deputados querendo desqualificar a nossa fala e o nosso trabalho aqui dentro dessa casa, no sentido de que a gente está querendo antecipar a eleição ou não antecipar. Primeiro dizer que isso aqui é o parlamento e que nenhum deputado aqui vai me cercear de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito. Se está antecipando a eleição ou não, aí eu não posso fazer nada. Mas as notícias são ruins da Prefeitura do Rio de Janeiro, muito ruins, cada dia uma notícia pior do que a outra. O que eu não posso fazer é ficar lendo a notícia, aguardando, para chegar no ano que vem e falar isso eu não vou fazer, porque seria uma covardia com a população do Rio de Janeiro. E aqui, para não perder a viagem, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje acabou de sair como a Prefeitura do Rio de Janeiro, no ranking da competitividade dos municípios, a Prefeitura perdeu 14 posições. Hoje a Prefeitura do Rio é a Prefeitura de número 60 no ranking e no ano passado era 46ª. perdeu porque está aqui os itens, os itens que falam da Prefeitura, que a Prefeitura está perdendo a sua fama de bom gestor, que na minha concepção, esse prefeito nunca teve. funcionamento da máquina pública perdeu 21 pontos. Acesso à educação, as pessoas estão perdendo o acesso à educação na Prefeitura do Prefeito Eduardo Paes. Acesso à saúde, a Prefeitura caiu 44 pontos. Saneamento, a Prefeitura perdeu 86 pontos. Deputado, eu só pediria que fosse breve, porque, eu pela ordem... eu só vou dizer o seguinte, eu só vou dizer o seguinte, que nenhum deputado vai cercear de eu dar notícia boa ou ruim e querer dizer que a gente vai antecipar a eleição ou não vai antecipar. Até porque, todos sabemos que isso não é possível, a eleição sempre ocorre no ano par e sempre no primeiro domingo do mês de outubro. Muito obrigado, presidente. Senhora Presidente. Deputado Luiz Paulo, e aí, deputado Luiz Paulo, aproveitando que a V. Exª vai usar para dar a palavra, eu vou aqui já colocar nessa sessão que vou tocar a pauta e eu, pela ordem, só vou dar o final da pauta. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, ontem, infelizmente, a V. Exª não presidiu, não quer dizer que o presidente tenha agido indevidamente, não é verdade, ele agiu corretamente, mas que quando a pauta está transcorrendo, o pela ordem é para dar uma breve notícia. E isso está virando rotina de todo mundo pedir pela ordem e discutir o sexo dos anjos. Primeiro, eu venho sucessivamente dizendo que isso é anti-regimental. e como ontem eu me posicionei também sobre o tema aqui discutido, eu acho que o parlamento é lugar de se emitir juízo de valor sobre tudo, principalmente em relação aos gestores. Afinal de contas, uma das funções constitucionais do parlamento é fazer o controle do poder executivo. E aí pode ter a leitura no plural. Então, jamais aqui, eu acho que o deputado não pode criticar o prefeito XYZ. Pode. Seja época de eleição ou não, é um direito inalienável do parlamentar. o que eu sempre coloco aqui é que o parlamento não é lugar para discutir a sexualidade alheia. Porque isto foge daquilo que minimamente nós devemos que ter é respeitar o arbítrio de cada um. E, além do mais, senhor presidente, o governador do Estado a quem eu respeito e nunca o ofendi sob o ponto de vista de gestão, a sua gestão está desejando, deixando muito a desejar, principalmente na área da segurança pública, mas não só, senhor presidente. Mas não quero me prolongar, porque aqui não é um ambiente neste momento, é no expediente inicial e no expediente final. Como eu disse aqui, enquanto estiver presidindo a sessão, ainda como vice-presidente interina, porque sempre a gente tem ali no presente aqui, Rodrigo Bacelar, pela ordem só será concedida ao final, abrir uma pequena sessão com pela ordem de um minuto e meio, só para dar um informe importante, que é muito grave e que vale a pena trazer aqui ao parlamento, mas que as discussões a respeito serão no expediente final ou ao final da pauta. Senhora presidente, primeiro quero agradecer a deferência e a vossa excelência na sua presidência ter aberto essa sessão. E fico muito honrado, não só pelos elogios que faço com a condução de vossa excelência, mas porque sei, seja através da Unali ou através do seu mandato, vossa excelência é uma das maiores defensoras das prerrogativas dos parlamentares. E o que eu tenho a falar hoje, junto com o deputado Paul Bell, com o deputado Alan, é muito grave. Eu estava na presidência da CCJ, recebi uma ligação no meu gabinete desse número aqui, 022 99 793 7011, dizendo que se nós, deputados, que ontem nos manifestamos sobre a prefeitura de Cabo Frio, se nós insistíssemos, nós levaríamos bala. Ou seja, foi uma ameaça por esse telefone para o meu gabinete. Eu pedi que o setor da Assembleia Legislativa levantasse o número, descobriram o número, já foi registrado na Polícia Civil, já foi registrado na presidência e depois, ao lado do deputado Paul Bell, nós ligamos para esse número e a pessoa refez as ameaças ao telefone e tudo gravado pelo deputado Paul Bell e a gente vai expor em tempo oportuno, porque se tudo que a gente trouxer aqui for objeto de ameaça, a gente não trabalha mais. Então, aqui eu ratifico que nem eu, nem deputado Paul Bell, a gente tem medo de qualquer ameaça que venha da prefeitura de Cabo Frio, seja da prefeita, seja do marido da prefeita, ou qualquer assecla miliciano a serviço da prefeita de Cabo Frio que recebeu uma denúncia e a gente não tira uma vírgula dessa denúncia e vamos até o fim. Obrigado, presidente. Inclusive, deputado, e que isso aí é um assunto que é de importância de todos os deputados, foi do conhecimento de vocês, eu coloquei lá no grupo, a procuradoria, o quanto que está, estávamos correndo o risco de perder prerrogativo. O que o deputado Luiz Paulo trouxe aqui, importantíssimo, aqui é lugar de onde o deputado pode expor a sua fala com liberdade e a amplitude do debate, do discurso, tem o expediente inicial e o final para fazer essa amplitude, são 10 minutos de fala, então, o pela ordem é um breve, é um breve assunto e eu abri esse porque é grave e a gente precisa deixar registrado aqui nessa casa, inclusive para que a casa também tome as iniciativas e o deputado Dionísio Lins também que vai trazer algo que é importante e grave, mas eu pediria também, deputado Dionísio, mantendo e garantindo o que eu falei aqui no início, brevidade. Senhora presidente, senhoras e senhores. de todos os nobres deputados e deputadas porque o que o deputado Dionísio Lins traz aqui é de suma importância, já sei do que se trata, mas é importante que vossa excelência tenha toda prerrogativa para anunciar isso. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, é com muito pesar que tenho eu, com meu coração, partido anunciar que o nobre, querido, amigo, líder nacional do meu partido, professor Francisco Dornelis, acaba de partir desse mundo. É com muito pesar que recebi uma ligação e em todos os momentos que ele estava num atendimento médico no Copa Star, na última audiência que ele pôde dar na Fundação Getúlio Vargas, este parlamentar teve a honra de estar lá porque ele me convocou e me disse nesse último dia que ele iria fazer uma revisão médica, que estava tudo bem. Foi para o hospital e posso lhes dar um testemunho. Lutou até esse momento para continuar conosco. Naquele momento que lá chegou para uma revisão, o médico disse que estava tudo bem. Daí, esse um mês virou 60 dias e hoje completa 90 dias. E foi embora o nosso querido mestre que deixa nesse país uma lição. Francisco Dornelis, é uma reserva moral que esse país teve. Foi secretário da Receita Federal, ministro da Fazenda, foi ministro da Indústria, Comércio e Turismo, ministro do Trabalho. Foi deputado federal por cinco legislaturas aqui nesse estado. Foi senador da República. Foi depois eleito vice-governador e governador em exercício. Eu rogo a Deus para que o receba e ele lá possa olhar por nós nesse país. Um belo procurador federal que deu uma aula e uma lição. Espero eu poder continuar aqui, no legislativo ou aonde estiver, defendendo e honrando a liderança dele. Assim, presidente, humildemente lhes peço que nos dê um minuto de silêncio e homenagem a partida desse gome público que eu tinha como um pai. E vou continuar orando por ele como fiz todas as noites, contando que ele ficaria mais tempo conosco. Mas, infelizmente ou felizmente, Deus é que nos comanda e quando ele encerra a nossa missão, ele é que está encerrando. De modo que eu agradeço a atenção e quero comunicar a vocês que a família até o momento está com a opção de colocá-lo lá na Fundação Getúlio Vargas para ser velado, aonde ele sai deste mundo e vai para outro mundo como vice-presidente em exercício que estava da Fundação Getúlio Vargas aonde ele tinha o maior orgulho. Então, eu agradeço a todos e rogo a Deus que o abençoe e que o nosso Espírito Santo esteja esperando para que ele possa avançar no outro lado da vida. Muito obrigado, presidente. A presidência defere o pedido de vossa excelência pedindo a todos um minuto de silêncio a este homem, esse nobre homem que também eu tinha um carinho e todos aqui imenso. Um minuto de silêncio em memória do grande Francisco Dornelis. Dornelis. Segue os nossos profundos sentimentos a família desse amado e nobre uma pessoa pública que a gente que vai deixar muita saudade e deixou muita lição. A gente vai se pronunciar no expediente final ou como é que a senhora orienta? Ao final, no expediente final. Presidente, segue o possível quando terminar a pauta só abrir para que a gente possa falar em nome dos nossos partidos. Eu vou abrir já, permitindo para que todos, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, não dá para notar aí, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Chico Machado, deputado Autônio de Paula e os demais que quiserem se inscrever ao final da pauta para falar, mandar alguma mensagem, estará aberto. Anuncio aqui a presença do vereador de Itaucaro, Maico, o Messias, Rafael Ferreira e Vanessa Gonzaga. Também, o prefeito de Igualba Grande, Vantuiu Martins, que veio com a comitiva, presidente da Câmara, Marci Leila, essa, o Marcelo Durão, que é vice-presidente, era o Nildes Bezerra, que é secretário de Planejamento, e o Luiz Fernando, subsecretário de Governo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso parlamento. Eu fico aqui feliz de tê-lo, prefeito. Eu sou e me considero uma cidadão iguabense, porque eu recebi o título de cidadão de Igualba Grande. Então, sejam todos muito bem-vindos. Presidente, muito brevemente, só pela menção ao prefeito Vantuiu, que é um amigo querido e faz uma excelente gestão na cidade, eu tenho, assim, o enorme orgulho de dizer que nós temos político no Estado como Vantuiu. Hoje tem uma das maiores aprovações do país pela gestão que vem desempenhando. Então, o prefeito Vantuiu, é um grande prazer te receber na nossa Casa Legislativa do Estado Fluminense. É uma honra tê-lo aqui do nosso lado. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 587 de 23 de autoreia da deputada Verônica Lima, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do Maracatu a ser comemorado dia 1º de agosto. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade de Cultura Favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 33 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbo que concede a medalha e tiradente respectivo diploma à ilustríssima produtora cultural Paula Marfa Lavigine. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. verificação. Quero, com todo respeito à deputada, nobre deputada Dani Balbo, mas, se Paula Lavigine está de um lado, eu estou do outro. Principalmente pela parte cultural que eu represento como vice-presidente de comissão de cultura. Não posso deixar uma pessoa que, pelo que eu vi das últimas informações lá em Brasília que eu tive acesso, são milhões, milhões e milhões que ainda não foram prestados contos. Queira eu que tenham sido prestados contos, porque a gente está precisando aí para a cultura do país. E, assim, além disso, uma pessoa extremamente militante que, antes mesmo de eu me interessar pela política, sempre pedia a conta de pessoas influentes nas redes sociais para poder manipular, talvez, o voto das pessoas, utilizar a nossa visibilidade. Então, eu acho que ela faz um presto de serviço para a cultura desse país. Nada contra o pessoal, mesmo a Dani, é uma deputada querida demais aqui, mas, infelizmente, se Paula Lavigne está de um lado, Tiago Galeasso está de outro. Principalmente, só a última verificação dela, 28 milhões já daria para ajudar bastante a cultura. Espero que a senhora Paula Lavigne tenha prestado conta nessa palhaçada que tinha virado a cultura em Brasília. O pedido de verificação é... encaminhar a votação. A partir desse momento, estamos em verificação. Só os líderes de bancada poderão fazer encaminhamentos do voto. Vamos abrir o painel. Chamo a atenção dos senhores e senhoras deputados, deputados, aqueles que estão nos gabinetes ainda, descendo, e os que estão presentes, que vamos começar, já começamos, já abrimos o painel, processo de votação. o deputado Luiz Paulo para encaminhar pelo partido... Senhora Presidente, vou encaminhar pela minha bancada do PSD, somos seis deputados, estou sugerindo, porque eu sou um democrata, o voto, sim, favorável, a maior honraria dessa casa, à produtora cultural Paula Lavine, por todos os seus méritos a favor da cultura, pela sua atuação sempre em prol do Estado do Rio de Janeiro. É uma medalha que está sendo proposta pela deputada Dani Balbi, que realmente se enquadra nas características da medalha Tiradentes. Ter feitos e trabalhos relevantes a favor do nosso Estado do Rio de Janeiro. E a deputada, e a produtora cultural Paula Lavine tem todos os méritos para tal. Estamos votando, sim. Para encaminhar pelo PDT. Para encaminhar pelo PDT a deputada Marta Rocha, logo em seguida a deputada Verônica para encaminhar pelo PT. Isso, presidente. O PDT de Darcy Ribeiro, que lutou pelos animadores culturais, o PDT que tem o movimento cultural Darcy Ribeiro, o PDT que tem um compromisso com a cultura, com a educação, que entende que cultura é autonomia, que entende que cultura é transformação de vida, que entende que cultura é oportunidade, é economia criativa, vai votar, sim, a indicação da deputada Dani Balbi por essa medalha. a produtora cultural Paula Lavigne ao longo da sua trajetória enfrentou barreiras, é uma mulher, enfrentou aí, levou a cultura e o nome do Estado do Rio de Janeiro não só para o Brasil, mas para fora do Brasil e por tudo isso que ela já fez e por tudo que representa a cultura para o PDT, o PDT aplaude a deputada Dani Balbi pela sua indicação e vota sim. Parabéns, produtora cultural Paula Lavigne. Deputada Verônica Lima. Lima. O deputado também Carlos Mink vai encaminhar pelo PSB. Presidente. Deputado Flávio Serafim pelo PSOL. Presidente, muito rapidamente, eu queria aqui fazer um encaminhamento de voto pela bancada do PT favorável à proposição da deputada Dani Balbi. Primeiro porque nós entendemos que a atividade cultural é uma atividade econômica, estratégica, muito importante para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. A produtora Paula Lavigne é alguém que certamente nos últimos 30 anos contribuiu decisivamente para a produção cultural no Estado do Rio de Janeiro e no nosso país, gerando emprego, gerando riqueza, gerando oportunidade, gerando orgulho, levando o nome do Brasil, inclusive para fora com as suas produções. Então, é merecedora pela trajetória, pelo comprometimento com a democracia e com a pauta cultural. Então, por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores encaminha pelo voto sim da medalha Tiradentes para Paula Lavigne. deputado Mink para encaminhar pelo PSB e o deputado Flávio Serafino. Presidente, questão de ordem. Eu já aloguei com o deputado Tiago Agliaço. Cada um pode, tem a liberdade de exercer o seu mandato da maneira que quiser. Eu sempre tenho ponderado com a esquerda de não pedir verificação em projeto de medalha da direita para que a gente prestigie o parlamentar. Ponderei agora com o deputado Tiago Gagliaço sobre o tema. Enfim, eu acho que é natural e saudável que os deputados que têm um posicionamento contrário discutam, subam na tribuna, se manifestem contra. E eu ponderei da possibilidade de retirar o pedido de verificação. O deputado Tiago Gagliaço concordou com a hipótese. que se registre o voto contra. Obviamente que não se há um controle do exercício da atividade parlamentar de cada um. Se lá na frente eu mesmo quiser pedir a verificação, tenho direito regimental, assim como o Tiago também, que graciosamente para prestigiar a colega, acolheu o pedido de retirada de verificação, o que não impede deputada, que os deputados utilizem da tribuna para fazer o seu registro, sua manifestação contrária. Enfim, então, ponderando com vossa silência, eu acho que é possível chamando a questão, o feito à ordem, para retirar a verificação, se for possível, com a concordância do Tiago Gagliaço. Deputado Tiago Gagliaço. Tudo bem, mas deixo claro o meu voto contrário. Ponto. E acho até que a gente deveria também expor também, aproveitar o nosso momento de parlamento, como muitos falam aqui, que a gente pode parar, parar esses absurdos, esses desmandos culturais. Eu, como vice-presidente da Comissão de Cultura, não posso aceitar uma pessoa que está aqui para trás na cultura, pelo menos até a última atualização, dia 22 de julho de 2022, está com um passivo de 28 milhões de reais na cultura, não está nevando dinheiro na cultura, não está nevando dinheiro para o produtor cultural. Eu estou aqui para representar milhões de produtores que nunca tiveram acesso à lei de incentivo à cultura, que pagam dobrado para poder produzir seu próprio filme, e tem a senhora Paula Lavigne aqui para ganhar a medalha de tiradentes com 28 milhões de reais para trás, a não ser, eu até sugiro protocolar uma medalha de tiradentes ao contador dela, porque se ela conseguiu prestar a conta de um ano de 28 milhões de reais, me manda o número do contador dela, que eu vou assinar aí ele com certeza e protocolo a medalha para esse sujeito. Com a retirada do pedido de verificação de pauta, agradecendo aí ao deputado, que a pauta, pelo jeito, não teria coro e ia cair toda a pauta, a presidência chama os trabalhos à ordem e vota o projeto de resolução número 33 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbo, que concede a medalha de tiradentes e o respectivo diploma e o instituto da produtora cultural Paula Máfia Lavigne. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a publicação registrando agora os votos contrários. Declaração, deputado. Ao final, deputado, eu vou registrar agora os votos contrários, porque aí dinamiza a pauta. Voto contrário, deputado doutor Serginho. Senhora Presidente, para declarar o voto também. Ao final, vou colher primeiro os votos contrários, deputado, como eu falei para o... Voto contrário, deputado Márcio Gualberto. Quem mais registra o voto contrário? Tiago Galáxio registrou o voto contrário. O deputado Tiago Galáxio já está registrado, deputado Rodrigo Amorim, deputado Pobel, deputada Gisele. Quem mais registra deputado Alain Lopes, deputada Franciane Lopes, deputado Fred Pacheco, deputado Anderson Moraes. Votos contrários. Deputada Índia Armelal, voto contrário. Mais algum deputado voto contrário. Deputado Chico Machado, deputado Marcelo Dino. Chico Machado contrário também. Abstenção. Registrando os votos de abstenção. Os deputados que se abstêm ao voto. Deputada Tia Ju, abstenção. Os senhores que aprovam uma discussão, aprovado. Eu pedi a promulgação. Eu vou abrir a discussão para a declaração de voto ao final da pauta. Tia Ju, porque eu não vou poder ficar até o final da pauta. Eu queria te pedir um minutinho. Eu pediria vossas excelências então, porque a pauta está extensa, para que fosse com brevidade, porque se for fazer discurso, a gente não continua a pauta. Com certeza. Tia Ju, primeiro lugar... Logo em seguida, deputado Márcio e deputado Anderson. Em primeiro lugar, agradecer o bom senso dos deputados que retiraram esse pedido de verificação. Normal, você gostar de artistas, gostar de figuras públicas ou não gostar, e a Paula Lavine é uma figura pública importante no campo cultural brasileiro. Tem cumprido um papel muito grande na promoção de diversos artistas, especialmente no meio musical, mas não só no meio musical. E tem também sido uma grande lutadora em defesa do meio ambiente e da democracia. São inúmeras as iniciativas, por exemplo, que a produtora Paula Lavine tomou em defesa da Amazônia, em defesa dos povos indígenas e em defesa da democracia. Então, meu voto é favorável destacando essa trajetória em defesa da cidadania da produtora cultural Paula Lavine. Entendo que muitos deputados não gostam da Amazônia, não gostam do meio ambiente, não gostam da democracia, e por isso não vão gostar de uma figura que tem se destacado no campo da cidadania defendendo essas pautas. Deputado Márcio Goulberto, deputado, logo em seguida, deputado Anderson, o senhor já estava escrito, e deputado Adani, pediria mais uma vez que vossa excelência fosse em breve na declaração de voto. Senhora presidente, senhora presidente, eu só gostaria de corroborar com tudo aquilo que foi dito pelo deputado estadual Tiago Galhaço. Na verdade, nós, conservadores, nós gostamos da verdadeira democracia, nós não gostamos que pessoas sejam censuradas por suas opiniões contrárias, nós não gostamos da bandidolatria, nós gostamos da vida, nós defendemos a família, nós gostamos que os governos que estão no poder possam governar de fato para todos e não somente para uma minoria, nós gostamos daqueles que vivem de maneira honesta, nós gostamos ou daquelas pessoas que são virtuosas, nós não gostamos do mensalão, do petrolão, é verdade. O deputado que me antecedeu falou com muita justeza mesmo, há uma diferença abissal entre o que defende verdadeiros conservadores e o que defendem aqueles que se dizem progressistas, esquerdistas, realmente, é uma diferença muito grande. E como foi muito bem mostrado pela Brasil Paralelo recentemente, que fez um documentário excelente sobre a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, infelizmente, ela só serve hoje para os amigos do rei. A Lei Rouanet não chega na ponta, ela não chega para aquele artista que agora está no Largo da Carioca, que está dentro do trem, que está no ônibus, não. A Lei Rouanet, ela só chega para os artistas que já são milionários, para os artistas que já possuem uma grande estrutura e que vão ter algum retorno, que vão dar algum retorno político. Então, é isso, nós somos contrários a isso, portanto, nós somos contrários nesse momento à medalha Tiradentes para essa pessoa. Muito obrigado. Deputada Dani, Anderson Moraes, em seguida, deputada Dani Balbo. Estava escrito já, eu já tinha escrito aqui. Estava na ordem aqui. Deputada Renato e depois Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, faltou pouca coisa para falar aqui, até porque o deputado que me antecedeu, o deputado Márcio Galberto, é um deputado inteligentíssimo que defende as mesmas causas que a gente. Eu vi que algum deputado aqui falou a respeito da Paula Lavini, que, inclusive, ela era defensora da Amazônia. Eu creio que ela deve estar muito chateada com o Lula, porque eles começaram a furar poços de petróleo lá na Amazônia. Eu não sei se ela vai, de repente, se remoer de alguma forma aí, mas nada pessoal, nada no CPF da pessoa. Pelo contrário, deputado aqui, como o Pedro Ricardo mesmo, falou que se fosse pelas atitudes dela de hoje, que ele não votaria ao contrário, mas em memória da juventude dele, por várias homenagens que ele já prestou para ela, inclusive, ele votou a favor, que sempre frequentou os shows. Então, assim, não é nada pessoal, mas é uma posição nossa do partido, daquilo que nós pensamos, e que é uma pessoa que pensa completamente ao contrário de nós, mas que, papai do céu, abençoe o caminho dela também. Muito obrigado, presidente. Deputada Dani, logo em seguida, deputada Renata. Vou tentar ser muito breve, presidenta. Primeiro, prestar a minha homenagem ao Parlamento Fluminense, parabenizar o Parlamento Fluminense pela demonstração de grandeza que teve, entendendo que as divergências pontuais, elas não podem se sobrepor ao mérito, e elas não podem inviabilizar a discussão da pauta. Então, num gesto noblíssimo do deputado doutor Serginho e também do deputado Tiago Gagliasso, nós conseguimos manter o andamento para que a prerrogativa do congraçamento, que, como tem sido o entendimento amadurecido dos parlamentares, pudesse se efetivar a partir da minha mandata. Então, agradecer mais uma vez a todas e todos os deputados que conseguiram fazer o encaminhamento e que eu pudesse, enquanto deputada proponente, entregar a medalha Tiradentes a Paula Lavigne. Queria só registrar a grandiosidade de Paula Lavigne, sua importância para o setor cultural fluminense, sua importância para o aquecimento da economia do entretenimento enquanto produtora, enquanto produtora de cinema, enquanto atriz que foi uma das maiores articuladoras através do 342 Artes, também uma grande articuladora de longas e aqui falo especialmente de uma categoria que participa, que é a categoria das e dos produtores de cinema, dos fazedores de arte. Enfim, Paula Lavigne assina a produção de obras da cinematografia brasileira que foram sucesso de público e crítica como Orfeu, como Lisbela e o Prisioneiro, como Dois Filhos de Francisco e suas posições políticas que também, de certa maneira, aquecem o debate público e a fazem ser reconhecida e, para concluir, reconhecida naquilo que se refere a um dos direitos mais importantes para todos os artistas, que é o de ser remunerado pela campanha que vem tocando. Fico muito honrada de ser a proponente. Mais uma vez, agradeço a todos que votaram favorável e ao Parlamento Fluminense, que demonstrou sua grandiosidade e sabedoria. deputada Renata, a declaração, lembrando aos nobres e nobres deputadas, que a declaração de voto também não deve ser extensa. É uma declaração, não é um debate. Então, a gente precisa pontuar isso, porque, se não, vira debate e a gente não continua com a pauta. Deputada Renata, próxima inscrita, depois deputado Rodrigo Amorim, deputada Marina e deputado Mink. Senhora Presidente, muito rápido aqui, só elogiar a postura da deputada Dani Balbi em oferecer a maior comenda da Assembleia Legislativa à produtora cultural Paula Lavigne, uma mulher que, sem dúvida nenhuma, deixa muito macho no chinelo. E é por isso, senhora presidente, que a gente viu aqui, agora, o deputado Anderson Moraes tratar com a misoginia tão característica desse campo que odeia mulheres. Então, tratou aqui de objetificar a Paula Lavigne, falar que Paulo Ricardo teria ali homenageado a juventude dele com o Paula Lavigne. Olha, isso é terrível. Eu repudio veementemente a fala do Anderson de Moraes que tentou colocar aqui uma fala extremamente misógina, machista com relação a Paula Lavigne. E aí, senhora presidente, eu não tenho dúvida, quando nós, mulheres, chegamos a lugares que esses homens não têm a capacidade de chegar, porque são misóginos e odeiam mulheres, a gente tem falas absurdas, nojentas, como foi a fala aqui do deputado Anderson de Moraes. E aí, senhora presidente, Paula Lavigne merece o nosso respeito, o nosso compromisso, a nossa consideração, em especial, quando essa mulher produtora cultural, que nesse país fez muito mais do que o ex-presidente da República, que com o seu desgoverno acabou com a cultura do nosso país, acabou com a cultura, acabou com a possibilidade de incentivo a produtores culturais, a artistas no nosso país. Então, eu não tenho dúvida de que essa é uma comenda necessária e fundamental a Paula Lavigne, que tem aí o meu apreço, que tem aí a minha responsabilidade enquanto uma pessoa pública também. Então, senhora presidente, tentar cercear a minha palavra não vai, não vai, pode gritar, pode fazer xilique, não vai. Senhora presidenta, de novo, parabéns a Paula Lavigne, que será homenageada pela principal comenda da Assembleia Legislativa e, de novo, repudio as palavras misóginas, machistas desse deputado Anderson de Moraes, que objetificou o corpo de Paula Lavigne aqui, que falou das brincadeiras que faziam com a imagem de Paula Lavigne. Então, de novo, em nome de todas as mulheres, que esses deputados tenham o mínimo de respeito às mulheres homenageadas por essa casa. Muito obrigada, senhora presidenta e parabéns à deputada Dani Balbi. deputado, deputada Marina. Senhora presidente, eu fui citada. à vossa excelência porque foi citada e realmente só pediria, eu vou começar a marcar o tempo na tela, porque a declaração de voto rege três minutos. Então, cada fala eu vou registrar e no momento que encerrar os três minutos eu vou pedir para concluir, não concluindo, eu, enquanto presidente, posso tirar o direito de fala porque já está ferindo o regimento. Então, deputado Rodrigo, deputado Anderson Moraes foi citado, terá os seus três minutos de fala contando a partir deste momento. Senhora presidente, fui citado aqui na fala anterior pela deputada. Mais uma vez a esquerda aqui querendo tumultuar sempre os acordos que são feitos aqui nessa casa. Eu, há pouco tempo atrás, há uma semana atrás, vim aqui defender a atitude estranha do prefeito Eduardo Paes com relação às mulheres, não dando oportunidade de trabalho para as mulheres. Deixar claro para a deputada aqui que eu sou casado, sou apaixonado pela minha esposa, tenho duas filhas, uma que se chama Margot, a outra que se chama Joana, e se tem assim um carinho e um amor que eu tenho são pelas mulheres. As pessoas mais importantes da minha vida, a pessoa mais importante do meu alicerce se chama Margarete Moraes, foi a pessoa que me criou, foi a pessoa que me fez e que me fez respeitar as mulheres. Agora a senhora está metendo o bedelho onde a senhora não foi chamada, porque a brincadeira comigo e com Pedro Ricardo, a senhora não sabe nem do que se trata e está querendo jogar para a galera, querendo imaginar coisas que a senhora está imaginando. E isso eu não vou aceitar, não vou aceitar. Pelo contrário, se eu pudesse, eu botaria as mulheres para trabalhar. Hoje, a população carcerária do Brasil, 94% são homens e 6% são as mulheres. São mais idôneas, são honestas, então para cima de mim, não. Para cima de mim, a senhora não vai fazer, não. Baixe o dedo, não. Você não vai imputar a mim um apelido de misógino, porque eu não sou, eu não sou. Me respeita, me respeita que eu não sou na tua laia, não, hein. Você não vai imputar isso para cima de mim, não. Baixe a tua bola, hein. Próximo inscrito, a deputada Marina, acredito que não, a deputada Marina, perdão Marina, é o Rodrigo Amorim, que está inscrito na frente de vossa excelência. Se ele permitir que a deputada Marina vai se pronunciar, pronunciar, não só por educação, mas também para não sofrer um ataque covarde, vil de dizer que a gente está desrespeitando mulher nesse parlamento. Por óbvio, deputada Marina, vossa excelência pode fazer uso da palavra quando queira, na frente, quem a senhora quiser. Deputado, vai conceder, deputada Marina, vai conceder. Tenho que a vontade com toda a educação. Obrigada, deputado Rodrigo. Obrigada, presidenta, tia Ju. Eu também quero declarar meu voto, primeiro, parabenizando a deputada Dani Balbi pela proposição de conceder a maior comenda nossa aqui da casa, a medalha Tiradentes, a Paula Lavine. Eu estou muito feliz com essa proposição, quero participar, inclusive, da entrega dessa medalha, porque a Paula Lavine expressa para nós uma defesa da cultura e da vida, para muito além das questões que foram colocadas aqui sobre ela. Para nós, a Paula Lavine é uma das principais articuladoras cariocas que consegue mediar as relações entre o poder público, que consegue mediar as relações entre a sociedade civil e também na construção das campanhas suprapartidárias. Então, é uma pessoa que nós a conhecemos há muito tempo, tem dado muito a sua contribuição para a sociedade fluminense e brasileira, tanto em defesa da democracia e também na defesa de tantos outros temas, como também do meio ambiente. Paula Lavine tem construído, contribuído junto conosco com uma campanha que nós temos de produção de plantio de 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos, de acordo com o bioma de cada região. Então, parabenizo mais uma vez a deputada Dani Balbi por essa proposição e reafirmar e dizer que a Paula Lavine é merecedora e muito desse prêmio, dessa homenagem, dessa medalha a qual a LERJ está destinando hoje a ela. Obrigada, presidente. Próximo inscrito. Presidente, vem aqui só para lamentar ou é um tapa na cara de qualquer produtora cultural aqui no Rio de Janeiro, a Paula Lavine que tapa atrás. Segundo a última informação, os últimos dados, 28 milhões é um tapa na cara do produtor cultural brasileiro, é um tapa na cara da menina brasileira que só é em ser atriz e nunca vai ter acesso à lei de incentivo. Isso é uma medalha de lata que ela merecia, porque é um tapa na cara de muitos produtores e produtoras que estão batalhando para tentar um espaço na cultura e a lição que fica para mim hoje que eu volto para casa assim, seja amigo do rei, vai ter dinheiro para você na cultura, como diz o documentário do Brasil Paralelo. E infelizmente é desanimador para uma jovem que tenta produzir cultura ver a Paula Lavine com 28 milhões para trás, segundo dados públicos da Ancine, ser concedida essa medalha. Deputado Rodrigo Amorim, logo em seguida o deputado Carlos Mink que também está inscrito. Lembrando as vossas excelências que a gente está marcando os minutos. Senhora Presidente, vou dividir minha fala em duas partes. A primeira delas para refutar por óbvio essa medalha lamentável de homenagear uma produtora cultural que na verdade nada mais faz do que mamar na teta dos nossos impostos. Ela nunca produziu absolutamente nada que não fosse mamando na teta da lei Rouanet. O que ela faz é promover regabofes, orgias, cachaçada, tudo em prol da lacração política. Além disso, senhora Presidente, ela própria faz a declaração que fez sexo com Caetano Veloso com 13 anos de idade e Caetano Veloso com 40. Num episódio claro, absolutamente claro de pedofilia, mas não. Ninguém fala nada. Resolve homenagear alguém que não produziu nada, que não contribuiu absolutamente nada, ao contrário, faz videozinho fumando maconha, fazendo apologia à droga, à pedofilia, à pouca vergonha, à lascivia, ao abandono, ao subdesenvolvimento. É tudo de podre que essa cidadã, se é que pode ser chamada dessa forma, faz para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Mas eles gostam de fazer toda a papagaiada possível, ficar dando medalha para esse tipo de gente. A deputada autora agora vai embora, não fica na discussão, mas é o que eles gostam de fazer. Então, fica aqui a minha repulsa, o meu voto não, por óbvio, para essa que não contribuiu em nada. E aí um deputado do PSOL diz que ela merece essa medalha porque ela defende a Amazônia. Só no planeta deles, que não sabem nada de geografia, que a Amazônia deve estar no Rio de Janeiro. porque defender a Amazônia, senhor deputado, não é requisito para receber a medalha tiradentes à maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, fica aqui meu voto não efusivo contra essa excrescência de homenagear esse tipo de gente. Como eles não apresentam e não produzem nada, resolvem dar lacrada homenageando esse tipo de militante. Agora, o segundo aspecto é sair em defesa aqui ao deputado Anderson Moraes. A deputada que fez as acusações de baixíssimo nível contra o deputado Anderson, ela estava há muito tempo sendo sufocada na própria esquerda porque perdeu o seu espaço. Ela não tem pauta, ela não produz absolutamente nada nesse parlamento. O que deveria ter feito, outros deputados vêm e falam, fica aqui minha homenagem ao deputado Atila Nunes, que ontem sai em defesa de algo que aconteceu na Bahia, governada pelo governo de esquerda, mas um fato que merece aqui a nosso respeito. E aí o deputado Atila vai e sai na frente. As outras pautas de inclusão que ela diz militar, outros deputados saem na frente, trabalham. Os deputados do próprio partido dela, a bancada recebeu um acréscimo de qualidade. Está aqui o professor Josemar, absolutamente produtivo, combativo, o que acabou ofuscando o mandato dessa deputada. Ela está tomando surra em cima de surra nas prévias do partido dela, não vai ser nada, ou seja, está apagada. E aí resolve usar uma estratégia de autopromoção, agredindo o deputado Anderson Moraes na tentativa de assassinar a reputação do deputado Anderson Moraes, se metendo onde não é chamada, criando narrativa mentirosa, querendo impor uma característica que definitivamente não é do deputado Anderson Moraes, nem de um deputado desse parlamento que é de misoginia. Aliás, a misoginia é muito mais afeta à esquerda, ao prefeito que ela defende, ao presidente que ela defende, que fala que a mulher tem grelo duro, mas ela fica caladinha e não defende nada disso. Quando vem se meter, quando o Anderson Moraes gritando, dizendo que estavam tentando calar no que é uma mentira, jogando para a plateia como sempre joga, agora não se surpreenda se sair daqui for fazer queixinha para te processar, para criar uma narrativa que está sofrendo violência política, quando ninguém nesse parlamento que está sendo presidido por uma mulher nesse momento tentou cercear a palavra, mas ela conseguiu o que ela queria. A gente agora está discutindo as infâmias que ela perpetuou contra o deputado Anderson Moraes e agora ganhou o seu minuto de fama que andava muito apagadinha no mandato pífio de não produzir nada para o Rio de Janeiro. Não é à toa que está sendo espancada nas prévias do próprio partido. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidenta, te ajudo, olho para a vossa excelência, te ajudo, e me consolo do nível não tão elevado como o nosso grande artilheiro Bruno Henrique falava quando ele dizia que tinha que ser em outro patamar. Mas eu só quero me pronunciar sobre o projeto da deputada Dani Balbi. Eu conheço a Paula Lavigne, acho que está bem dada a medalha. Ninguém está acima de crítica, é normal, mas a Paula Lavigne, entre outras coisas do que já foi mencionado, ela ajudou a derrubar uma articulação com artistas, o veto, as leis, Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Isso vai representar bilhões para a cultura brasileira e para a cultura fluminense, criando empregos. Ontem a gente falava de empregos verdes, hoje a gente pode falar de empregos culturais. Então, eu gostaria apenas de me ater para respeitar o tempo que V. Exª determinou, Presidenta Tiaju, serei Presidenta Tiaju, serei obediente ao tempo que V. Exª determinou e apenas digo isso. Votei favorável, parabenizo a Dani Balbi e testemunho o clínico. A Paula Lavine ajudou a derrubar o veto das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Pela ordem, senhora Presidenta, gostaria de ser deputada, de ter um minuto de fala, porque, apesar de não ter citado o meu nome, ele apontou para mim. Deputada Renata, eu pediria ao Parlamento, por gentileza, eu pediria ao Parlamento que a gente conduzisse a sessão com nível de debate. A deputada, deputada, deputado Anderson Moraes, estou presidindo, enquanto presidente aqui, eu não gostaria de admitir o nível baixo de debate, porque o nosso, o nosso povo carioca que está nos assistindo, eles esperam receber de nós o mínimo que é o respeito e consideração a eles que estão assistindo. Nós estamos entrando na casa dos cariocas, nós estamos entrando na casa dos cidadãos fluminenses. Então, eu pediria aos deputados e as deputadas, eu sei que aqui é permitido o debate acalorado, mas não o debate de baixo nível. E aí, eu já queria deixar aqui, enquanto presidente, respeitando todos os mandatos dos deputados e das deputadas, é claro, me fazendo aqui representar as mulheres, porque chegamos aqui nesse parlamento com muita dificuldade, e aí eu pediria aos deputados, aos nobres deputados, que, mesmo no calor do debate, respeitando o mandato do deputado Rodrigo Amorim, do deputado Anderson Moraes, do deputado Felipe Pobel, de todos os deputados, de direita, de centro, de esquerda, mas a gente pediria um nível do debate sem ataques, porque os ataques não levam a nada de produção nesse parlamento, nem nesse, nenhum parlamento. O nível do debate acalorado, inclusive, que vossas excelências tomaram conhecimento, nós estamos lutando pela imunidade parlamentar, que é o direito do parlamentar poder usar as suas prerrogativas dentro do parlamento, e hoje, como as redes sociais, com moderação e com regulação, pode ser usado também para a gente fazer os nossos discursos, o nosso debate. A deputada Renata, a bancada feminina desta casa, merece todo o respeito e dedicação. Estava em Brasília ontem, em uma reunião do quarto encontro, a nossa procuradoria aqui não foi votada ainda, mas precisava de uma representação do Estado do Rio, e a gente vem pedir aqui aos deputados, aos nobres deputados, tanto da parte das deputadas, deputada Renata, e todas, deputada, estou vendo aqui a deputada primeira-dama, que sempre será a primeira-dama, a deputada Marina, que já foi aqui também, a Alvo, e tantas outras, que a gente fizesse os nossos debates sem baixar o nível do debate, não é o nível nosso não, porque o nosso nível de voz, nós é que moderamos, a gente modera enquanto a gente acha que deve ser o nível da moderação da nossa voz, porque temos liberdade, deputada Marina, de falar no tom que a gente bem entender, sem baixar o nível, mas no calor do debate, a gente pode. Então, eu pediria de ambos lados, deputado Rodrigo Amorim, deputada Renata Souza, que para mim, ambos têm qualidade de parlamentar, porque chegar aqui pelo voto popular, pelas urnas, que é um trajetório difícil e dura, só quem vai encarar as urnas é que sabe o quanto é duro chegar até aqui. Então, eu pediria só isso de vossas excelências, que tivesse, mantivesse o respeito, principalmente a bancada dos homens, a bancada masculina, porque tem a bancada masculina e a bancada feminina, mas também a bancada feminina, que nós mantivéssemos o respeito mútuo, o calor do debate é permitido e sempre será porque isso aqui é o parlamento. Deputado, professor Josimar, que nós somos professores, deputado Flávio Ferafim, que também é professor, mas eu pediria para que o nível das nossas discussões, ela chegasse a um nível em que a população pudesse assistir com orgulho, e não tendo que assistir alguns calores que vêm sendo crítica aí pela imprensa e por demais canais. Então, a gente mantivece o nível. Vou permitir, deputada Renata, alguns minutos de vossa excelência. Eu estou na declaração, presidente. Eu também quero falar de novo, presidente. Ela não foi citada. Eu vou permitir, deputado Rodrigo Amorim. Ela não foi citada. Aí vai virar debate. Ela não foi citada, presidente. Eu vou permitir, deputado. Vou permitir, escrito, deputada Renata Souza, argumenta que vossa excelência olhou para ela e apontou. Todo mundo viu. Eu disse para ela... Então, vamos vir para cá de tapa olho, todo mundo. Deputado Rodrigo Amorim e deputado Felipe Pobel. O que eu argumentei para a deputada Renata é o seguinte. Não é uma questão de ordem. É uma questão de ordem, presidente. O deputado virou para a direção dela, mas tinha outras deputadas sentadas ali. Então, eu acho que não tem como poderia ser com a deputada... Está falando com a deputada Marina e com a deputada... Está tão diferente hoje que eu esqueci até seu nome. A deputada Zaidan, que está lindíssima hoje. Então, o se dirigir para um lado não significa que foi com vossa... As câmaras estão aí. Deputada Renata não apontou. Ele dirigiu o corpo e fez esse gesto aqui com a mão que eu bem conduzi. E tem outras deputadas sentadas. E se eu der direito de falar à vossa excelência, eu terei que dar direito de falar para eles. Então, eu pediria à vossa excelência que nós deixássemos essa discussão para o final e eu vou abrir ao final, já abrindo para ambos falar, porque senão a gente vai ficar nessa pauta. E os deputados também, de modo geral, ele falou, a deputada não citou quem? Poderia ser qualquer uma que estava acertada aqui. Eu sou a única candidata à prefeita do PSOL. Mas ele não citou a candidata à prefeita. Ele falou das prévias. A candidata à prefeita está apagada pelo seu partido que tem um outro. Ele fez várias. Das prévias. Vou dar fala para a vossa excelência ou então faço o melhor. Está suspensa a sessão por alguns minutos. A presidência retoma a sessão fazendo a leitura do regimento interno. Parágrafo único. No caso de um deputado ou deputada ser citado por outro, citado o nome, o presidente poderá não deverá. O presidente poderá. O presidente ou a presidente, que nem eu estou aqui no momento, poderá, não deverá. Se for solicitado, que for o caso, conceder a palavra pela ordem por cinco minutos ao citado ou citada para a devida resposta. É preciso ser citado. Não havendo citação, vou dar continuidade, pedindo aos inscritos que não suscite assuntos que não têm a ver com a declaração de voto. E seguiremos a pauta até às 17 horas, conforme manda o regimento. Deputado Pobel, que estava escrito. Obrigado, presidente. Presidente, meu voto é contrário, visto que essa senhora, a Paula Lavine, recebeu mais de 28 milhões de incentivos antes da Lei Rouanet. Se nós pegarmos a Lei Rouanet, ela não tem o intuito de incentivar o futuro artista. O artista que está nas praças, que estão nas ruas, já pega artistas renomados, milionários, e faz com que eles ganhem mais dinheiro. Então, é justificativa do nosso voto, em virtude também da forma que o nosso presidente Bolsonaro tinha acabado com essa sacanagem de distribuição de dinheiro para a cultura. E quero ser solidário aqui ao meu amigo Anderson Moraes, dizer que conheço a pessoa do Anderson, a família do Anderson, sabemos que o Anderson não é misógino, mas, Anderson e Rodrigo, discutir com o esquerdista é o mesmo que jogar xadrez com pombo. Eles vão derrubar as peças, cagar no tabuleiro e sair de peito estufado cantando vitória, irmão. Obrigado, presidente. Anuncio projeto de resolução número 150 de 23 de autoridade do deputado Antônio de Paula, que concede medalha e tiradentes ao seu respectivo diploma ao deputado federal Antônio de Paula, parecendo as comissões novas internas e proposições internas favoráveis. Relatou o deputado Renato Miranda em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão. Para discutir, Tia João. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Senhora presidente, aqui no debate da... Alô, alô. Foi questionado, se eu teria conhecimento de geografia, porque falei que a homenageada anterior lutou muito pela Amazônia, dentre outras características, como pela cultura. Aí um deputado foi vociferar no microfone, dizendo que eu não entendo de geografia, porque a Amazônia não fica no Rio de Janeiro. Então, primeiro, eu queria dizer que a Amazônia, como todo mundo sabe, tem uma importância mundial para o equilíbrio climático, obviamente, também para o Rio de Janeiro. Segundo, que o deputado tem que entender, ler o regimento, e entender que a medalha tiradente, ela é para personalidades nacionais ou estrangeiras que, de qualquer forma, têm serviços prestados ao Estado de Rio de Janeiro, ao Brasil, ou à humanidade. Então, não se restringe a quem prestou serviço para o Rio de Janeiro. Fica a dica, sempre, ler o regimento antes de falar que o coleguinha não sabe o que está falando. Em votação, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão aprovados, vai a promulgação. Pela ordem. Ottonio de Paula, não seria pela ordem, vossa excelência quer falar da medalha. Sim. Obrigado, presidente. Presidente, é uma honra fazer uso da palavra com vossa excelência na presidência, sempre com a sabedoria de Deus e do conhecimento, sabedoria de Deus e do conhecimento que a senhora tem sobre as normas desta Casa, dirigindo os trabalhos com bastante maestria. Eu quero agradecer os deputados, não é, que aprovaram nesse momento o projeto de lei em que homenageia o deputado federal Ottonio de Paula, meu filho, que eleito na última eleição com 160 mil votos e muito me honra, eu tenho por ditado quem meu filho beija, minha boca doça. Então, tá bom, Val, Ceasa, quem meu filho beija, minha boca doça. Você foi colega dele ali na Câmara Municipal e aqui nós somos parceiro. Obrigado aos deputados que votaram. E também, presidente, eu quero agradecer, já foi dito aqui, não obstante a amizade e a alegria que eu tenho em receber nesta casa o prefeito Vantuiu Martins lá de Iguaba Grande e o vereador Marciley, presidente da Câmara, o meu amigo Baico e outros amigos dessa prazível, a prazível cidade de Iguaba Grande, estou manifestando a minha alegria em recebê-los nesta casa. Muito obrigado, presidente. Rapidamente, presidente, só abstenção da bancada do PSOL. Eu vou só colher aqui abstenção só da bancada do PSOL, abstenção registrada da bancada do PSOL. Deputado Fred Pacheco. Rapidamente também, fazendo coro aqui com a presença do nosso prefeito Vantuiu Martins de Iguaba Grande, eu queria agradecer porque ontem eu recebi o título de cidadão iguabense. Então, é uma cidade que tenho muito apreço, que gosto muito, tenho trabalhado muito por esse município, portanto, agradecer mais uma vez ao nosso prefeito Vantuiu Martins e a toda a comitiva de Iguaba Grande, uma cidade que gosto muito, tenho colocado meu mandato muito à disposição dessa querida cidade de Iguaba Grande, que hoje tenho a alegria também de ser um cidadão iguabense. Muito obrigado, presidente. Também somos. Anuncio indicação legislativa número 479 de 21 de autora e deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a criação do subsídio por parte do Poder Executivo para completar o pagamento de plano de saúde aos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro de acordo com o inciso 4º, item 5, do artigo 48 da lei 443 de 1º de julho de 1981. Dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pareceres da comissão indicação legislativa favorável. Com a emenda, relator deputado Eurico Júnior, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna à comissão. Anuncio indicação legislativa número 36 de 23 de autora e do deputado Tiago Rangel, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao secretário de Estado da Polícia Militar, coronel PM, Luiz Henrique Marinho Pires, ao secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio, ao secretário de Estado de Defesa Civil, delegado de Polícia, Fernando Antônio Paz de Andrade Albuquerque, secretário de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosas, Duco, e ao diretor de Departamento Socioeducativo, que seja instituído o programa de reinclusão, readmissão, reingresso voluntário de membros da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, progresse, constante no artigo 183, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da outras provisências, parecia da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Pabel, deputado Luiz Paulo, acredito que a vossa excelência vai trazer, fato que já foi registrado aqui, esse pedido de vistas. Não, senhora presidente, não é pedido de vista. A indicação legislativa, ela avisa, única e exclusivamente, o governador do Estado, que pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado, tem autoridade da iniciativa de projeto de lei que paute pela questão da organização do Poder Executivo. Na indicação legislativa, não entra esse rol imenso de secretários. Então, só estou sugerindo à mesa que a indicação legislativa 36 de 23 de autoria do deputado Tiago Rangel passe na sua emenda ter a a seguinte redação. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro que seja instituído o programa blá, 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 só isso. Aí mudam os secretários. A indicação pede o objetivo. E eles não têm poder de iniciativa. O poder de iniciativa é do governador. A vossa excelência já trouxe esse registro, traz novamente. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna à comissão. Incluída a ordem do TIA de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei número 4567A de 21 de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera a lei 2.407 de 8 de junho de 1995, que criou o município de Galva Grande para trazer as linhas geodésicas que estabelecem os corretos e legais pontos de georreferenciamento. Dependente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Senhora Presidente, eu agradeço ao nosso presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, que me permite relatar esse projeto de lei de suma importância para os municípios de Iguaba, Grande e São Pedro, fazendo referência e alusão, como já tinha feito antes, ao prefeito Vantuiu, que se encontra aqui presente. Se tratar de um projeto histórico, tenho a honra de relatá-lo, dando parecer favorável à emenda concluindo por substitutivo. Senhora Presidente, como... Deputado Luiz Paulo. Como terceiro suplente da Comissão de Constituição e Justiça, queria arguir ao relator se ele ouviu o órgão técnico responsável quanto aos memoriais descritivos, porque minha formação é na engenharia, já fui professor de topografia, de aerofotogrametria, e eu não consigo saber se esses perímetros estão corretos, todos em coordenadas UTM, Universal Transverso de Mercato, sem um órgão técnico dizer que está correto. E não acredito que o deputado Bruno Dauari, advogado que o é, também tenha conhecimentos técnicos para dizer que esses perímetros estão corretos. E nem o mapa geodésico acompanha o projeto. Eu quero votar favoravelmente, mas eu quero ter segurança que o que está aqui escrito está correto. E só o órgão técnico da executiva pode verificar isso. pergunto ao nosso relator, porque ele falou que está votando pelo substitutivo, não disse qual, não disse se ouviu ou não. E olha que essa fala que estou fazendo hoje já fiz quando veio aqui a primeira vez. O diligente deputado e calzídico Bruno Dauari, autor da lei, dialogou não somente com a sociedade civil, não entrei na parte técnica, vou entrar, com os gestores dos municípios que estão em discussão e também com os órgãos técnicos para esse fim. Senhora presidente, quando é assim, deputado Serginho, ele que é um ilustre calzídico, eu sou engenheiro, ele é um doutor das leis. Quando é assim, a gente baixa em diligência ao órgão técnico e o órgão técnico escreve nada opor em relação aos perímetros de confrontações aqui listados. Esse parecer não tem. a comunidade não falou no projeto, os prefeitos também não falaram. E porque muitas vezes até tem litígio entre os prefeitos. Eu, volto a dizer, se há acordo entre os prefeitos, eu quero votar favorável, mas eu não tenho segurança sobre as coordenadas que estão aqui lançadas, são coordenadas etéreas. o deputado... Estou emitindo o parecer jurídico aqui, presidente. O meu parecer é favorável à emenda concluindo por substitutivo. Já foi dado o parecer nesse sentido, o parecer aqui é meramente jurídico. Obviamente que o deputado Luiz Paulo tem todo o direito de se manifestar contrariamente, o que eu peço que não o faça. Sr. Presidente, eu não tenho nenhum acordo, não estou fazendo voto divergente, porque se eu fizesse o voto divergente, eu teria que divergir não no mérito, mas na forma. E a forma seria o perímetro. Eu não tenho condições, eu não tenho o mapa geodésico nessa reunião para dizer se está certo ou errado. Eu só alertei, mais nada. E também, se eu pedir verificação, eu sei que eu derrubo o Cora, mas também não vou pedir verificação. Agradeço muito, Eu só estou levantando a questão para que não ocorra de novo, porque realmente, volta e meia, vem aqui um projeto de lei com um perímetro que a gente não sabe analisar. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Renato Machado. Eu vou acompanhar o parecido do CCJ. Com os parecidos emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Srs. que aprovam pelo Mundo de Comissão, aprovado. Em votação, dando forma a final de redação. Srs. que aprovam pelo Mundo de Comissão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em votação e primeira discussão, projeto de lei número 150 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a continuidade da prestação de serviços essenciais aos consumidores desempregados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecido das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos humanos, cidadania favorável, de economia, imposto e comércio favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rosenberg Reis, Dani Monteiro, Valdeque Carneiro e Anderson Moraes. Dependente de parecer das comissões, Constituição e Justiça, defesa dos direitos humanos, cidadania, economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas 2, 3, 4, 5 e 9, contrário às demais emendas. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta, primeiramente gostaria de elogiar o autor, pois a medida demonstra, inclusive, o quanto que a economia e o social podem e devem andar juntos, pois, quando a gente fala da não suspensão do pagamento, aliás, da prestação dos serviços para aqueles desempregados, não é só o trabalhador desempregado que ganha na sua dignidade humana, mas também a própria concessionária tem maior estabilidade para prever prever e planejar as suas despesas e receitas. Você reduz a inadimplência porque você mantém aquele consumidor ali na lista e vai acumulando a prestação de serviços. Então, você diminui, inclusive, os custos operacionais da negativação de um nome, da inclusão, da emissão de boletos de cobrança, estimula, já que dá essa estabilidade para o consumidor, estimula também a negociação das dívidas, porque, em um determinado momento, quando esse trabalhador desempregado voltar a estar empregado, uma das coisas que ele fará será renegociar essa dívida, minimiza os impactos financeiros tanto para a empresa quanto para o consumidor, ou seja, não tem essa não pagou, cortou, isso não beneficia ninguém, nem a própria concessionária, que gera muitos custos operacionais, seja pelo corte ou pela religação dos serviços. Então, é uma proteção social aos desempregados, como eu falei, é uma contribuição à dignidade humana, sei que V. Exª é uma defensora das casas e famílias, e isso estabiliza o bem-estar familiar, porque, imagine porque é uma família que tenha um idoso, uma criança, uma pessoa adoentada, ter que se deparar com uma geladeira, com os alimentos estragando porque a luz foi cortada, ou não consegue cozinhar porque não tem água no abastecimento. Então, é o mínimo de dignidade humana e promove a justiça social, bem como potencializa o estímulo à economia e ao social. Então, eu queria muito elogiar o autor, deputado Márcio Canella, e dizer que, no mérito, o parecer da Comissão de Direitos Humanos já foi favorável ao projeto e agora as emendas é favorável às emendas 7, 8, 9 e 10, que vem no sentido de melhora e aperfeiçoamento do projeto e contrário às demais emendas. Permitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes, deputado Daniel Liberon, Anderson Moraes. Acompanhe o parecer da CCJ, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo, Senhora Presidente, favorável. com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da Comissão de Constituição de Justiça. Senhores que aprovam o permaneço de comissão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam o permaneço de comissão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores que aprovam o permaneço de comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3669 de 2021 de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a padronizar o limite mínimo de velocidade para radares nas rodovias estaduais em 60 km por hora, na forma que menciona. Pareceres das comissões de comissão de justiça pela constitucionalidade com emendas de transporte favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emendas da comissão de condição de justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, doutor Deodalto e Andrezinho Ciliano. Pendente de pareceres das comissões de constituição de justiça, de transporte, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário para emitir, parecer pela comissão de constituição de justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, pareceria favorável a emenda número 6, prejudicada a emenda 1 pela emenda 2 da CCJ, contrário às demais emendas. pela comissão de constituição de justiça, desculpa, acabou de dar. Transporte, deputado Dionísio Lins, deputado Rosemberg Reis, doutor Deodalto, Giovanni Ratinho. A presença designa relator especial, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Luiz Paulo. Senhora e presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da comissão de constituição de justiça, senhores que aprovam a permanência com a questão aprovada. em votação, o parecer da comissão de justiça às emendas de plenário, senhores que aprovam a permanência com a questão aprovada. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam a permanência com a questão aprovada. vai à redação do vencido. Para a segunda discussão. Projeto de lei 3669, de autoria do deputado Brasão, que autoriza o Poder Executivo a padronizar... Perdão. Esse acabou de ser votado. A presença chama os trabalhos à ordem. Projeto... Anuncio. Projeto de lei 6485, de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a medida indenizatória devida pelo empreendedor de atividade de drenagem do Estado que importem na suspensão, ainda que parcial, ou temporária da atividade pesqueira e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Saneamento, ambiente favorável de agricultura, pecuária e política rural, agarra e pesqueira favorável, de economia e indústria e comércio favorável, orçamento e finanças e ação financeira e controle favorável. Relatores, deputado Fred Pacheco, Jair Oliveira, Val Seasa e Anderson Moraes. Dependei de parecer das comissões de Constituição e Justiça, saneamento ambiental, agricultura, pecuária e política rural, agrário e pesqueiro, de economia e indústria, comércio, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Parecer é favorável à emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 1, 3, 5 e 7, prejudicadas às emendas 4 e 10 pela emenda 3 da CCJ, contrário às demais emendas. Para emitir parecer pela comissão de saneamento, o deputado Jairi Oliveira. Boa tarde, presidente. Quero parabenizar ao deputado Carlos Mink, pelo projeto, dizer que o parecer favorável de acordo com a CCJ. Pela comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrário e Pesqueira, deputado Valdeceaza. deputado Jair Bittencourt, deputado Vitor Júnior, deputado Chico Machado, deputado Paul de Caiado, deputado Valdeci da Saúde, deputado Samuel Malafaia, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado Amarina do MST. Tia Ju, presidenta, parabenizar o deputado Carlos Mink pela proposição desse projeto e o nosso voto é de acordo com a CCJ. Pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Pela comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu estou já cansado de, no dia de hoje, apoiar o deputado Carlos Mink desde a primeira hora da manhã. Meu voto no mérito é favorável acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim é emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido. Deputado Carlos Mink, autor da proposta. Rapidinho, presidenta Tia Ju, até porque a gente está chegando perto da hora. Agradecer a todos, a CCJ, os deputados que apoiaram, deputado Luiz Paulo, deputado Jari, deputada Marina, do MST. Dizer que o projeto ficou melhor ainda. Então, isso também foi negociado com a INEA, com a Secretaria do Ambiente, e as áreas da pesca. E o projeto ficou redondo. Então, os pescadores não serão mais prejudicados por essas obras de dragagem e serão indenizados com um salário mínimo mensal pelo período que as atividades de pesca ficarem interrompidas por causa dessas obras. Isso não será pago pelo Estado, será pago pelos proponentes da obra. Não é nada de muito grave para eles, é um percentual mínimo em relação à obra. E para os pescadores, V. Exª bem sabe, Tia Ju, o que é um pescador ficar quatro, cinco meses sem pescar e não trazer o recurso para a sua família. Então, obrigado a todos e viva os pescadores que foram quem foram os verdadeiros proponentes desse projeto, sobretudo da Bahia de Sepetiba. Anuncio. Projeto de lei número 21 de 23, autoriza a deputada Marta Rocha que autoriza a criação que autoriza a criação poder executivo de programa de atendimento psicológico de vítimas, agressores e da família em ciclos de violência doméstica. Apareceria das comissões de condição de justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa do direito da mulher favorável, assunto da criança e adolescente do idoso favorável, pessoa com deficiência favorável, as emendas da comissão de constituição de justiça de segurança pública e assunto de polícia favorável, com as emendas da comissão de constituição de justiça de saúde favorável, com as emendas das comissões de constituição de justiça e de orçamento financeiro e de orçamento financeiro favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Renata Souza, Munir, Fred Pacheco, Rodrigo Amorim, Tandie Vieira e Renata Souza. Pendentes de pareceres da comissão de constituição de justiça de defesa do direito da mulher de assunto da criança e adolescente e do idoso da pessoa com deficiência de segurança pública e assunto de polícia, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. Pendentes de pareceres da comissão de constituição de justiça, deputado Fred Pacheco, para dar o parecer pela comissão de constituição de justiça. Parecer da CCJ das emendas de plenário, presidente, é favorável com subemenda aglutinativa das emendas nº 1, 2, 4 e 8 e prejudicadas as emendas nº 3 pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas nº 1, 2, 4 e 8 e nº 5 e 7 pela emenda nº 3 da CCJ e nº 6 pela emenda nº 1 da CCJ. Obrigado. Pela comissão de defesa do direito da mulher, deputada Renata Souza. senhora presidenta, primeiro, elogiar a deputada Marta Rocha pela esse projeto. A gente não tem dúvida da necessidade de atendimento psicológico as vítimas, as vítimas, pensando na audiência pública que realizamos, senhora presidenta, no dia de hoje, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O contrário de muitos acharem que o nosso trabalho aqui não é bem feito, pelo contrário, nós fizemos uma audiência, contamos com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Secretaria de Mulheres, contando também com pessoas, senhora presidenta, que estão preocupadas verdadeiramente com a vida das mulheres e construindo, assim, políticas públicas para a superação desse ciclo de violência. Então, um dos elementos que foram discutidos nessa audiência pública de ontem foi exatamente o tratamento psicológico, em especial dessas mulheres vítimas de violência doméstica, que, numa situação de extrema gravidade, de extrema crueldade, muitas vezes não tem ali o aparato necessário e a rede de proteção necessária para que o seu sofrimento psicológico possa também ser reparado e ser superado. Então, nesse sentido, senhora presidenta, além de elogiar a iniciativa da deputada Marta Rocha, nós somos favoráveis ao projeto e favoráveis às emendas 1, 2, 4, 5, 7 e 8, prejudicadas às emendas 3 e 6. Muito obrigada, senhora presidenta. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, o deputado... deputado Munir Neto. Boa tarde, presidenta. Te ajudo. Queria também parabenizar a deputada Marta Rocha por esse projeto tão importante, onde vamos acolher psicologicamente as vítimas de agressões. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 e contrário à emenda 5. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Favorável, o presidente acompanha também o parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinho BNH, deputado Rodrigo Amorim. a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. No mérito favorável, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Doutor Deudalto, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Amarra Rocha não pode porque é autora, deputado Márcio Canella, deputado Doutor Pedro Ricardo, deputado Valdeci da Saúde, deputado Carlos Macedo, deputado Fred Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o projeto da deputada Marta Rocha é de evidentes méritos. Quando veio a pauta em primeira, recebeu dez emendas. Hoje teve o parecer da CCJ e também o parecer do deputado Munir Neto. Há divergência entre os dois pareceres quanto mérito de emendas, mas nenhuma divergência quanto mérito do projeto. Por isso, o meu parecer é favorável, nesse caso específico, acompanhando o parecer da CCJ, que tem prevalência de outras comissões. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, os pareceres emitidos em discussão para discutir, deputada Marta Rocha. Antes, porém, deputada Marta Rocha está em votação, não tem discussão, tem declaração de voto. Mas, antes, porém, eu queria submeter aqui ao parlamento pela prorrogação do horário da sessão por mais 20 minutos para concluirmos a pauta. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo quem querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração de voto, a deputada Marta Rocha. Presidente, de uma forma breve, porque eu quero estar aqui também votando nos demais projetos, apenas agradecer a aprovação do nosso projeto, dizer que o que a gente está discutindo aqui é um programa de atendimento psicológico que tem como foco as famílias, porque crianças violentadas, adultos violentos, famílias violentas, e o ciclo da violência permanece. Durante muito tempo, eu achava que a solução da violência se resolvia apenas com a mão firme da lei. E hoje, mais do que nunca, eu sei da importância do atendimento psicológico, da assistência social, do apoio da área da saúde, dos operadores do direito, e é exatamente isso que a gente busca nesse projeto. Um mundo sem violência, um mundo sem violência para as mulheres e uma família acolhedora para todas as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, a deputada... Presidenta, manifestar aqui o meu reconhecimento a esse projeto da deputada Marta Rocha, um projeto muito importante, porque o processo de proteção, de acolhimento as mulheres vítimas de violência tem que se dar em todos os espaços, em todas as dimensões, seja na política educacional, na política socioassistencial, e incentivando também os governos a estabelecerem programas que ajudem a combater o ciclo de violência contra as mulheres. Queria também aproveitar esse momento, que eu acabei de fazer aqui a declaração de voto, e agradecer também aos colegas deputados, porque hoje a gente votou um projeto cultural muito importante do Maracatu, uma manifestação cultural que não tem origem aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que já faz parte da nossa cultura local. A gente tem vários grupos de Maracatu que fazem apresentações nos territórios periféricos, nos equipamentos públicos, então foi muito importante a gente reconhecer essa manifestação cultural e popular, tão importante também para o povo do estado do Rio de Janeiro, e aprovamos hoje, em primeira discussão, essa lei de reconhecimento e valorização do Maracatu. Parabéns, aqui saudar a presença do... Do PAC Mulher. Do PAC Mulher? PAC Mulher. PAC Mulher, parabéns, sejam muito bem-vindas. Anuncio, incluindo o ordem do dia de acordo com o inciso 1º do artigo 47, o regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei nº 6453 de 22, de autora e deputada Tia Ju, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo, Escola de Samba, caprichosas de Pilares. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda de cultura favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Filipe Raves e Verônica Lima, pendentes pareceres da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado Renato Machado. Parabenizar a Tia Ju, parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam... Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam a emenda da Comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam a emenda da Comissão, aprovado. Vai a redação do vencido. Anuncio o projeto de lei número 99 de 23, da autoria da deputada Marinda do MST, que altera a lei número 4056, de 30 de dezembro de 2002, e da outras providências, pendentes pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Cidadania, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Em discussão, não havendo... A presidência chama os trabalhos à ordem e anuncia a retirada da presente proposta pela autora do projeto, deputada Marina. Anuncio o projeto de lei número 461 de 23, de autoria do deputado Daniel Liberon, que proíbe a realização de exames ópticos em estabelecimento ou laboratórios ópticos, bem como a prescrição de lentes de grau por profissionais que não sejam médicos com registro no Conselho Regional de Medicina, dependente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, é pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Saúde, deputado Luiz Paulo. Essas emendas, deputado Amorim, por acaso, seriam algumas que eu produzi ou são emendas de sua autoria? Está respondendo. É isso, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Tão de Vieira. Deputado Fred Pacheco. Favorável, presidente. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, deputado, deputada Dani Balbo. Deputado Flávio Serafim. Deputada Marta Rocha. Sra. Sra. A presidência designa o relator especial, o deputado Luiz Paulo. O projeto 461 de 23, eu mesmo produzi quatro emendas, mas no mérito eu voto favorável, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Pela comissão de economia, fiscalização financeira, encontrou o deputado Anderson Moraes. Presidente, no mérito favorável. Pela comissão de orçamento, finanças e fiscalização financeira, encontrou o deputado Luiz Paulo. No mérito favorável, senhora presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, o presidente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 172 de 23, de autor do deputado Guilherme de la Hora, que é disposto sobre a verificação dos produtos expostos nas plateleiras de estabelecimentos comerciais para garantir a acessibilidade dos consumidores no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pessoal com deficiência, assuntos de criança, adolescente e idoso, defesa dos direitos da mulher, defesa do consumidor, economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorio. Senhora Presidente, pedi a V. Exª para remeter o projeto à CCJ, porque há, por um autor de um PL anterior, um pedido de verificação de prejudicabilidade. Então, pedi que a V. Exª remeta e tão logo a gente traga a pauta novamente. A presença defere o pedido de V. Exª. Anuncio o projeto de lei nº 1321 de 23, de autoria, deputada Dani Monteiro, que institui o programa de regime de patrimônio vivo da cultura fluminense no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de cultura, de economia, indústria e comércio, de educação, de esporte, de lazer, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorio. Senhora Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Jairi de Oliveira. Favorável, senhora Presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Presidente, antes do parecer do deputado Anderson Moraes, só uma questão de ordem. O projeto e referência estava na pauta de hoje da CCJ. Então, o parecer que eu dei aqui no plenário foi só a leitura do parecer que foi aprovado na CCJ. Ele não foi publicado, por óbvio. Então, como está na pauta do plenário, só ratificar o parecer que foi aprovado na CCJ. Deputado Anderson Moraes. Favorável, senhora Presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes. Acompanhe a CCJ, Presidente. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlinhos BNH. Deputado Aíndia Armelal. Deputado Alain Lopes. Pela Comissão de Esporte e Lazer. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Orçamentos e Finanças e Fiscalização Financeira, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente. Só por ser projeto de autoria da deputada Dani Monteiro, já mereceria meu voto favorável. Mas o projeto em si tem um grande mérito. Então, estou votando favoravelmente. Com os pareceres emitidos em discussão. Presidente, verificação nominal, por favor. Vossa Excelência sabe do carinho que no campo pessoal eu próprio tenho, assim como todos os deputados aqui, pela deputada Dani Monteiro. Eu fui o relator do projeto na CCJ, projeto absolutamente meritório, mas diante do que houve aqui na sessão de hoje, do fruto de descumprimento de acordo por causa, por conta do PSOL, por conta de todas as tentativas de assassinato de reputação, que sempre ocorrem por parte do PSOL, a gente está entrando o campo conservador em obstrução a todas as pautas que forem do PSOL. Senhora Presidente, o projeto recebeu uma emenda. É isso que eu vou anunciar aqui. O projeto não irá para a votação, porque a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes, porém, do expediente final. Está escrito aqui para falar, antes do expediente final, o deputado Marta Rocha, que já não está no momento, o deputado Luiz Paulo... Como eu estou escrito para o expediente final, o farei da tribuna, senhora Presidente. O deputado Cláudio Caiado, que também não está, e o deputado Antônio de Paula, que também não está. Nada mais havendo a tratar a deputada Renata, que tinha pedido também, antes do expediente. Ou a V. Exª vai deixar para... Senhor Presidente, olha só. É para falar sobre Francisco Dornelis. Francisco Dornelis, isso. Para falar sobre Francisco Dornelis. Eu vou acelerar se preferem na tribuna. A deputada Marta Rocha, ela tinha se ausentado um pouquinho ali, que os banheiros e a água ficam lá fora, não é, deputada Marta Rocha? Não, na verdade, eu estava recebendo um companheiro do PDT de Barra Mansa, Tiago Valério, vereador, foi vereador em Barra Mansa, e hoje preside o PDT de Barra Mansa. Então, seja bem-vindo aqui, nosso queridíssimo Tiago Valério. Presidente, eu acho que todos nós aqui temos algo a falar sobre o ex-ministro, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis, pelo seu conhecimento, pela sua competência, pela trajetória política que ele construiu ao longo da sua vida, pelo decano da política que ele foi, sempre um conjeito muito gentil e um homem do diálogo, e um homem que trazia em si uma sabedoria. E é sobre essa sabedoria que eu quero falar. Nós estávamos aqui na legislatura de 2015 e a 2018, e todos aqueles que estavam aqui vão se lembrar do período difícil que nós passamos aqui diante da grave crise financeira que acometeu o Estado do Rio de Janeiro. E o governador Dornelis, vice-governador, teve a oportunidade de assumir o cargo num momento muito delicado da saúde do então governador Luiz Fernando Pezão, e foi exatamente durante esse período em que ele estava em exercício do cargo de governador, que ele compareceu à Casa Legislativa. E ainda no Palácio Tiradentes, nós tivemos a oportunidade de ter com ele um primeiro encontro. E foi muito importante verificar que aquele homem que tinha antiguidade na política tinha também o entendimento da importância do parlamento. E os parlamentares da esquerda, e essa foi uma preocupação trazida por mim naquela conversa, mas é uma preocupação de todos os parlamentares da esquerda que defendiam o serviço público, estávamos muito preocupados com as questões salariais, mesmo porque naquela ocasião não havia pagamento dos salários. nós assistimos aqui pensionistas ficarem sem o seu valor da sua pensão, os aposentados, exceto antes a educação que recebia o salário em razão do Fundeb e da segurança pública, que tinha um entendimento diferenciado por conta do perigo de não ter o pagamento dos profissionais da segurança, todas as demais classes estavam com seus salários atrasados. E o então governador Dorneres fez uso de uma fala que eu vou trazer comigo para o resto da vida. Se me faltava algum argumento para admirar esse homem, foi a sua fala que, naquele momento, aumentou a minha admiração por ele. porque, mesmo do alto da sua função como governador, ele fez questão de dizer que, quando servidor público trabalha e não recebe, no entendimento dele, jurídico, isso é redução à condição análoga de escravo. E, a partir daquele momento, ele colocou, na discussão da grave crise financeira, o respeito aos salários dos servidores e o respeito ao pagamento desses servidores. Por isso, eu quero externar aqui, em meu nome próprio, em nome do PDT, ao Partido Progressista, na figura do deputado Dionísio Lins, à família do ex-ministro, do ex-governador Francisco Dorneres, agradecer o livro que recebi com o autógrafo pessoal dele, em que foi um livro em que se contou a sua trajetória para dizer que ele vai fazer falta no cenário da política, mas que ele deixa, com a sua conduta, e ele deixa também com o seu jeito muito próprio de conduzir a política, vai deixar saudades, mas vai deixar importantes ensinamentos. Então, viva Francisco Dorneres, que, nesse momento, está de um outro jeito, em outro lugar, mas que vai continuar brigando aí os caminhos da política. Muito obrigada. Passa seu expediente final, com a primeira hora do inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência, dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhores e senhoras telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, é com muita tristeza que, aqui em plenário, no dia de hoje, recebemos a notícia do falecimento de Francisco Dorneres. É difícil a gente pensar a política do Estado do Rio de Janeiro sem a presença desse grande político, desse estadista que foi Francisco Dorneres. Em nome da minha bancada do PSD, dos seis parlamentares, eu queria cumprimentar a direção regional do Partido Progressista, e, em especial, os deputados com mandato nessa casa, e com maior destaque ao deputado Dionísio Lins, fruto da sua relação quase filial com Francisco Dorneres. trazer aqui nossa palavra de conforto aos familiares de Francisco Dorneres e dizer à Vossa Excelência que tive a oportunidade ao longo da minha trajetória política de ter diversas passagens com a atuação política de Francisco Dorneres, quer seja como senador da República, quer seja como vice-governador, quer seja como governador em exercício, e quer seja também como ministro de Estado, um homem profundamente cortês, um homem de uma fidalguia muito grande, incapaz de levantar a palavra, um mediador de conflitos e que se conhecia os 92 municípios desse Estado, era capaz de nominar quase todos os prefeitos e uma parcela significativa das lideranças políticas de cada um dos 92 municípios. Tive a oportunidade de mais intensamente me relacionar com ele quando ele ocupou o cargo de governador interino e isso se deu em um período muito difícil do nosso Estado, que foi na gestão do governador pesão, quando em 1516 o Estado entrou numa crise financeira profunda e em setembro de 17 entrou no regime de recuperação fiscal. Lembre-me aqui, senhora presidente, do polêmico decreto inusitado no Brasil que assinou o então governador em exercício, Francisco Dornelles, que decretou calamidade pública financeira do Estado. Até aquela oportunidade, calamidade pública só se decretava função das intempéries e das grandes tragédias que aconteciam no Estado do Rio de Janeiro. Foi inovador nessa área. Foi quem me excitou para que eu apresentasse aqui na casa um projeto do Fundo Orçamentário Temporário, ou FOT, que antes dele se chamou FEF, Fundo de Equilíbrio, Fundo do Estado de Equilíbrio Financeiro, que exatamente previa 10% de todos os benefícios fiscais para servirem exatamente para a recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Tive o prazer, talvez há dois, três meses atrás, de receber, como aconteceu com a deputada Marta Rocha, uma biografia do mesmo que ele fez questão de autografar e mandar entregar em minha casa. É uma grande perda para o nosso Estado do Rio de Janeiro. é um daqueles políticos que, de fato, ao longo de sua intensa trajetória, deixa também um legado pela sua atuação no nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu não conheço ninguém que tenha sido inimigo de Francisco Dornelis. conheço até adversários efêmeros, inimigos jamais. Por isso, o dia de hoje é um dia triste para a política, porque se vai mais um republicano, mais um democrata, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas é essa a vida. A vida tem que ser vivida com intensidade, com dedicação à coisa pública e à busca de solucionar as questões sociais, ambientais de maior relevância. E esta é a vida que deve ter um político, e o ministro governador e senador Francisco Dornelis exatamente assim pautou a sua caminhada. Fica aqui meu abraço aos seus familiares e a nossa emoção, porque verifiquei hoje quanto ficou sentido o deputado Dionísio Lins, que ao longo da semana passada me dava notícia sobre o estado de saúde de Francisco Dornelis e com muita mágoa verificava que ele lutava para superar as dificuldades de saúde que vivia, mas a caminhada estava dura e difícil. Então, senhora presidente, eu ia me pronunciar sobre outros temas, mas prefiro ficar com a saudade e as lembranças positivas do ministro e governador Dornelis. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, o senhor faria a gentileza de presidir enquanto faço uso da fala? Enquanto o deputado não se aproxima, só para deixar registrada aqui a nossa solidariedade aos familiares e amigos militantes do Dornelis. Sem dúvida nenhuma, a gente se solidariza com essa perda. Por favor, deputado Luiz Paulo. A próxima oradora escrita, inscrita, é a deputada Renata Sousa. Vossa excelência dispõe de dez minutos. senhor presidente, muito importante falar no expediente final no dia de hoje. Afinal de contas, os ânimos exaltados aqui na Assembleia Legislativa diz muito sobre o trabalho que nós temos feito à frente da CPI do reconhecimento fotográfico, uma das práticas completamente absurdas hoje implementadas como política pública nas polícias do Estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que a minha atuação nesse sentido incomoda muita gente, mas não só isso, incomoda o fato também de ser uma mulher, uma mulher negra, que vem da favela da periferia e não baixa a cabeça diante de empolpérios, diante de temas que, para nós, mulheres, são muito caros. Então, nesse sentido aqui, deixar para as pessoas que nos assistem e que verificam e acompanham os trabalhos na Assembleia Legislativa, apesar de eu não ter, senhor presidente, qualquer dúvida do que eu devo e posso fazer dentro da Assembleia Legislativa, enquanto uma fiscalizadora das políticas públicas, enquanto uma pessoa que promove, propõe políticas públicas nessa casa, eu tenho muita responsabilidade ao estar aqui, ao entender que estar aqui é fazer, sim, uma prestação de serviço para a nossa sociedade, para a nossa população, que carece de políticas públicas que sejam mais sensíveis à dignidade humana. Então, nesse sentido, como fui acusada aqui, senhor presidente, de ser uma deputada que não faz e que não trabalha, e é impressionante qualquer um que observa as minhas redes sociais e acompanha o nosso trabalho, diz como assim você pode se virar em mil ao mesmo tempo, como você pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, mas para aqueles que não acompanham o nosso trabalho e se acha que eu não faço nada, é porque, infelizmente, não está acompanhando o nosso trabalho, seja na Assembleia Legislativa, com cada audiência pública que nós propomos, seja com as oitivas da CPI que eu presido, seja com as proposições de leis e de fiscalizações aqui feitas no âmbito da Assembleia Legislativa. E aí, só para dar uma explicação para aqueles e aquelas que nos assistem aqui pela TV Alerj, só nesse ano de 2023, sou deputada de reeleição, assistida por 174.132 pessoas que apostaram na renovação de um novo mandato dentro da Assembleia Legislativa. É importante dizer que, desde o início do ano, apresentamos, entre projetos de leis e indicações legislativas, em apenas seis meses, cerca de 30 projetos e indicações legislativas, sobre representações ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que faz um trabalho importante no quesito fiscalização das Contas Públicas, fizemos cerca de dez representações. Nesse sentido, também fizemos visitas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao Hospital da Mulher, Eloneida Esturda, aquele hospital onde teve, no ano passado, uma senhora, uma mulher, que, grávida, após ter o seu filho, foi estuprada por um anestesista. Então, nós estivemos nesse hospital esse ano. estivemos também no Hospital Azevedo Lima, de Niterói, fiscalizando todo o trabalho ali feito para a dignidade das mulheres gestantes e puérperas, enfim, no nascimento, para que a gente possa superar uma lógica de violência obstétrica que, hoje, tem violentado sistematicamente as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. E nós também fizemos uma visita ao Instituto Penal Talavera Bruce, em Bangu, também pela Comissão, analisando as condições hoje que as mulheres em situação de privação de liberdade estão tendo no âmbito do Estado. Afinal de contas, quando tem um Estado que tem a responsabilidade sobre a vida dessas pessoas, precisamos fazer o nosso papel enquanto legisladoras e legisladores de fiscalizar se esse trabalho está sendo bem feito e se esse trabalho respeita a dignidade humana. Afinal de contas, o Brasil é signatário de diversas cartas e compromissos internacionais com os direitos humanos. E eu não tenho dúvida que se esses direitos são aviltados pelo Estado, aí seja governo federal, estadual ou municipal, nós, legisladores e legisladoras, precisamos agir conforme manda a lei e a Constituição brasileira. E nesse sentido também foram cerca de 40 ofícios enviados com cobranças aos órgãos públicos e prestadoras de serviços públicos para garantir dos direitos básicos da população fluminense, como, por exemplo, a reposição de aulas em decorrência de operações policiais que inviabilizam que essas crianças, esses jovens e adolescentes tenham acesso às aulas de maneira concreta. Então, a perda dessas aulas diante de ações policiais é algo que causa um abismo importante com relação à educação da nossa juventude no estado do Rio de Janeiro. Outros envios de e-mails falando com relação à falta d'água e à falta de serviços de saneamento básico, outro tema que é fundamental e nós nos debruçamos exatamente sobre esse tema da água e do saneamento básico. Hoje, no Brasil, há cada 10 leitos ocupados, sete leitos ocupados no Brasil são exatamente em decorrência dos impactos da falta de saneamento básico e de água tratada. Então, esse não é um simples detalhe na nossa atuação parlamentar, uma atuação engajada com os movimentos sociais, territorializada também no estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, somos parlamentares de 92 municípios, de 92 cidades que requerem e merecem a nossa disposição de trabalho. Nesse sentido, também, senhor presidente, realizamos outros ofícios com relação à violência hoje aos camelôs na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem toda uma situação de vulnerabilidade. Aqueles que são trabalhadores, a gente precisa reconhecer camelôs e ambulantes como trabalhadores que são e são muitas vezes tratados como criminosos e, no final das contas, a gente vê toda uma triculência, uma violência sobre aqueles e aquelas que fazem ali, que nada mais fazem do que tentar trazer o sustento para suas famílias. Inclusive, nesse tema, a gente realizou uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher justamente sobre o trabalho informal e o quanto que as mulheres são impactadas pelo trabalho informal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma audiência pública que gerou diversos encaminhamentos, seja com a proposição de trabalho em renda para as nossas mulheres e essa audiência pública foi feita, inclusive, com a deputada Dani Balbi, que é presidenta da Comissão de Trabalho desta Casa e, portanto, fizemos algo que eu acho que é central e o dever dessa Casa de olhar uma política pública que tenha fragilizado a vida dos camelôs e dos ambulantes no Estado do Rio de Janeiro. Porque, na falta de uma política pública de trabalho e renda, o que sobrou, no final das contas, é impedir o reconhecimento de camelôs e ambulantes como trabalhadores que são. E aí a truculência fala mais alto. Então, nós fizemos, além de uma audiência pública sobre esse tema, diversos ofícios à Prefeitura do Rio de Janeiro, ao governo do Estado e também reivindicando o lugar do reconhecimento de camelôs e trabalhadores ambulantes como trabalhadores que são. Nesse sentido, também, dentre todas as audiências públicas que fizemos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, teve audiência sobre feminicídio, sobre também violência obstétrica, fizemos audiência pública ontem nesta Casa, falando exatamente da Lei Maria da Penha e os desafios para a sua aplicabilidade, seja nos espaços de cuidado e de rede de proteção para essas mulheres, mas também com relação à prevenção. Afinal de contas, falar de priorização da vida das mulheres requer necessariamente orçamento e dinheiro público. Se a mulher não está prevista no orçamento, dificilmente uma rede de proteção será prioridade de quaisquer governo para garantir a dignidade humana dessa mulher. Entre outros temas que nós tocamos nesta Casa, está a participação em frentes parlamentares, afinal de contas, muitas vezes, uma comissão não dá conta necessariamente de todo o trabalho que a sociedade nos exige que façamos, então, hoje eu componho com muito orgulho cerca de três frentes parlamentares de maneira concreta, uma delas sobre economia popular e solidária, agroecologia e produção orgânica. A gente sabe que os pequenos agricultores, a agricultura familiar representa hoje 70% do alimento que coloca nas nossas mesas no Brasil inteiro. Então, portanto, é importante que essa frente parlamentar organize aí também o combate à fome, à miséria e à pobreza e garanta comida no prato da população, além da produção e do reconhecimento daqueles que estão na agroecologia, na agricultura urbana, mas também na agricultura no interior, no campo, que sejam aí valorizados e reconhecidos. Para além disso, senhor presidente, também o tema da cultura é algo que me toca muito, meu amigo Milton Cunha, carnavalesco, fala sempre disso, da importância da Assembleia Legislativa também fazer debates com relação ao samba, com relação às questões relacionadas ao carnaval, não dá para a gente pensar no carnaval só no momento do carnaval, porque tem toda uma teia de produção na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro com os blocos de rua, com a possibilidade de reconhecer aqueles e aquelas que fazem o carnaval, que são os fazedores de cultura na sua centralidade. Portanto, eu também sou membro dessa importante frente parlamentar do samba e do carnaval. Outro tema que eu também estou aqui trabalhando de maneira muito concreta é na frente parlamentar sobre o sistema prisional no estado do Rio de Janeiro, inclusive pensando na construção daquilo que a gente acha que é tão danoso, mas que é trazer para o estado a sua responsabilização com a vida das pessoas, que não dá para a gente achar que o cárcere é esse lugar que a gente vai jogar as pessoas esquecê-las lá e, no final das contas, isso vira um grande lugar do esquecimento da sociedade e também uma grande máquina de moer gente. Então, nesse sentido, a gente tem se comprometido. E, por último, e não menos importante, temos feito trabalhos, enfim, na frente parlamentar também com relação à saúde mental e à luta antimanicomial, essa é uma frente fundamental para que a gente possa pensar na saúde psíquica da nossa população e a superação dessa lógica manicomial, que, de novo, também, aquelas pessoas que têm sofrimento mental, são esquecidas pela sociedade e, no final das contas, não há um tratamento adequado e eficaz para que essa pessoa também tenha qualidade de vida na nossa sociedade. Então, também, componho essa frente. Para concluir, senhor presidente, não menos importante, eu presido a CPI do reconhecimento fotográfico aqui no estado do Rio de Janeiro, um tema que o senhor presidente também tem se debruçado, deputado Luiz Paulo, com relação a um projeto de lei que garanta também todo um olhar experimentado com relação à possibilidade da gente não ter esses equívocos, quase que como uma política pública. Então, quando a gente fala de reconhecimento fotográfico, que tem feito vítimas constantes, o estado do Rio de Janeiro, hoje, recordista em reconhecimento fotográfico equivocado. E não à toa a gente se debruça sobre esse trabalho, afinal de contas, a gente já teve uma pessoa presa num reconhecimento fotográfico com três anos de prisão. Essa pessoa ficou encarcerada e, após esses três anos de prisão, já decretada a inocência dessa pessoa, ela ainda foi reconhecida num álbum de fotografia pelo menos 62 vezes. ou seja, esse é um tema que, sim, nós da Assembleia Legislativa, nós que temos compromisso com a população e, se tivesse um caso de erro, a gente já estaria se movimentando para que nenhuma pessoa inocente seja acusada. Porque, quando uma pessoa inocente é acusada, obviamente, além de todo o estrago feito na vida dessa pessoa, não há reparação que possa superar o aviltamento à sua vida, mas eu não tenho dúvida também que, enquanto o Estado condena uma pessoa equivocadamente, a pessoa que, de fato, cometeu aquele crime está solta, continuando e permanecendo cometendo aquele crime. Então, senhor presidente, esses são os trabalhos que tenho feito aqui na Assembleia Legislativa com muito orgulho, com muita responsabilidade, sabendo que, se eu chego aqui na Assembleia Legislativa, não é sozinha. Hoje, o meu rosto estampa uma das parlamentares, dentre os 70 parlamentares da Assembleia Legislativa. Mas, se não fossem os movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, movimento de favelas e periferia, movimento de defesa dos direitos humanos, com certeza, eu não estaria aqui podendo fazer esse trabalho, entregar esse trabalho com dignidade e, mais que isso, cabeça erguida. Isso é algo que eu tenho trago durante todo o meu processo aqui na Assembleia Legislativa. Durante muito tempo, muitos, muitas pessoas, em especial, homens, homens brancos, que estão acostumados e gostam de estar no poder... Deputada, o seu tempo acabou. Estou com a pessoa me esperando no gabinete há 15 minutos. Pois não, senhor presidente, me perdoe. Concluindo, durante muito tempo, viram nós, mulheres, mulheres pretas de cabeça baixa, lavando o seu banheiro ou fazendo a sua comida. essa realidade mudou, as mulheres pretas estão chegando na linha de frente do poder e assim vamos continuar porque nós não vamos baixar a cabeça e sabemos que os espaços de poder também nos pertence, também pertence à maioria da população brasileira, de mulheres que somos 53%, de negros e negras que somos 56%. Sigamos na luta. Muito obrigada. Sra. presidente, Sra. deputada Renata, por favor, assuma a presidência que eu estou com outro compromisso agora. Muito obrigado. Obrigada, doutor, senhor Leus Paulo. Agradeço muito pela possibilidade de falar nesse expediente final. Convido o senhor Anderson Moraes para fazer o uso da fala, não encontra-se em plenário. Convido a senhora Verônica Lima para fazer o uso da fala, não se encontra nesse plenário. convido o senhor Rodrigo Amorim para fazer o uso da fala. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os servidores da Assembleia Legislativa que estão conosco nesse momento. Cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. E o motivo pelo qual venho a essa tribuna é fazer um convite a você que nos assiste. Você, cidadão de bem, cristão, você conservador e, sobretudo, você que defende a vida, assista a esse vídeo do vereador Rogério Amorim que fala exatamente algo nocivo para a nossa sociedade, algo proposto por aqueles que tentam o tempo inteiro. É uma estratégia que a esquerda vem fazendo. É a judicialização da política. Tudo o que se discute, tudo o que acontece no plenário da Assembleia Legislativa, de outras casas legislativas, acaba sendo objeto de discussão no poder judiciário. Claro que todos nós que defendemos aquilo que foi apresentado por Montesquieu da tripartição dos poderes, do equilíbrio, da harmonia dos poderes, por óbvio, o poder judiciário tem a capacidade e nós, democratas que somos, defendemos que o poder judiciário tem a capacidade de analisar aquilo que é produzido, que é discutido, não só no poder legislativo, mas no poder executivo, mas aqueles que disputaram uma eleição, que tem a representação popular, que produzem as leis desse país, a todo tempo, numa estratégia viu da esquerda, pegam as discussões e promovem através, por exemplo, de ADPFs, o que, por exemplo, impede as operações policiais acontecerem nas favelas, nas áreas deflagradas do Rio de Janeiro, é uma ADPF da esquerda, da lavra do PSB, do senhor Marcelo Freixo, do senhor Molon, que propuseram essa ADPF impedindo as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E aí fica a pergunta para o cidadão de bem, que é a maioria esmagadora do morador dessas áreas no Rio de Janeiro, quando são vítimas de alguma violência, quando tem as suas famílias ameaçadas, suas mulheres ameaçadas, são impossibilitadas pela esquerda de descarpar o 190 e poder chamar a polícia, porque a esquerda impediu. agora, um novo cavalo de Troia se apresenta. O PSOL, o partido que, por mais incongruente que possa ser, defender o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo, por mais paradoxal que isso possa ser, propôs uma ADPF 442 com um cavalo de Troia. Na realidade, o que eles querem é legalizar o aborto e por isso que eu me dirijo a você que defende a família e que defende antes de qualquer coisa uma pauta que, para nós, é inegociável que é o direito à vida. Portanto, o PSOL pretende promover, autorizar o assassinato de crianças no ventre das mães. assim como o PSOL, o partido da bandidolatria, pretende oficializar, institucionalizar o crime organizado, sobretudo, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E aí, me atenho a essa pauta do aborto para aqueles que, como eu, entendem que bebês nos ventres das mães são sujeitos de direito, para aqueles que entendem que a vida é o maior bem inalienável, inegociável, nós não podemos nos calar a essa tentativa, mais uma tentativa infame do PSOL de banalizar a vida, de promover o assassinato, não só de reputações, como tentaram fazer hoje no plenário, mas, sobretudo, o assassinato real, tirar a vida de bebês inocentes do ventre de suas mães. E aqui, me permito apontar que no atual governo, na atual presidência da República, presidente este, apoiado pelo PSOL que detém o ministériozinho junto ao governo do atual presidente, esse presidente, através do seu plano de metas do Ministério da Saúde, resolveu autorizar e promover e incentivar esta prática homicida, assassina de crianças nos ventres das suas mães. E aqui, não só esses abortistas do PSOL, como os soldados do Lula. Nós temos, por exemplo, um chefe do Poder Executivo na Prefeitura do Rio de Janeiro que também é abortista. E aí, eu me dirijo a você que nos assiste. Você bate palmas? Você concorda com os abortistas do PSOL? Os abortistas da Prefeitura do Rio de Janeiro? Os abortistas do governo federal, do presidente Lula? Você é a favor do assassinato de crianças no ventre das suas mães? Pois bem, se não fosse o esforço de muitos deputados da bancada conservadora eleitos com o seu voto para promover o antagonismo dentro dessa casa, de outras casas legislativas em Brasília ou qualquer outro município, nas assembleias legislativas, não só aqui do Rio de Janeiro, nós já teríamos a essa altura do campeonato que essas narrativas já tivessem encontrado espaço, já tivessem se tornado leis cada vez mais nocivas à nossa sociedade. Aliás, essa é uma pauta da guerra cultural, essa é uma pauta do gramicismo, ao qual eles seguem a cartilha veementemente. A tentativa de assassinato de reputação, a tentativa de impor as suas próprias narrativas, é um expediente do que eles fazem, eles que nos acusam do que verdadeiramente são. Então, abra o olho, preste atenção no que o deputado ou a deputada em que você votou está promovendo, o que ele está produzindo. Há deputados, por exemplo, nessa casa, que têm um mandato absolutamente pífio, não produzem nada, não participam, talvez, por desconhecimento, por algum problema cognitivo ou então algum problema de conhecimento mesmo. Não sabem, ignoram muitas matérias, não têm a capacidade de discutir aspectos para o orçamento do Estado, para o desenvolvimento econômico, não conhecem todo o embrólio normativo que essa casa tem que discutir, então, portanto, por simples ignorância, porque não têm capacidade intelectual de adentrarem ao debate, ficam remoendo o mesmo mimimi de sempre, as mesmas pautas de sempre, querendo dividir o Rio de Janeiro entre pretos e brancos, pobres e ricos, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, quando, na verdade, a gente vê um Rio de Janeiro que está em desenvolvimento, que está se reedificando e que deveria ser objeto de discussão de muitos mandatos nessa casa, mas, infelizmente, eles ficam travados em discussões torpes, em discussões que não levam a lugar nenhum e na tentativa de assassinar reputações. Então, por mera incapacidade, lembrando, inclusive, que algo me doeu muito aos ouvidos agora, que eu falar que não vou nem comentar porque não me cabe corrigir o vernáculo que eles tentam assassinar o tempo inteiro, criando neologismos, mas um parlamentar que sobra a essa tribuna para dizer que determinado assunto que eu tenho trago a esta casa, a não ser que esteja consumindo, através de inalação, esse projeto ou esse assunto, eles que são muito adeptos essa cultura de fumar determinadas substâncias nocivas e proibidas, mas definitivamente não se fala o que eu tenho trago, é o que eu tenho trazido a esta casa, pois bem, veja, que não tem a capacidade de falar o vernáculo apropriadamente, não tem a capacidade de discutir temas relevantes para o nosso desenvolvimento, portanto, fica aqui a minha manifestação, o meu repúdio a essa tentativa do partido chamado PSOL, que aqui na Assembleia Legislativa compõe a bancada da droga e também a bancada do aborto e a bancada do assassinato de crianças no ventre das suas mães. Muito obrigado, fiquem com Deus. Em nada mais sabendo a tratar no dia de hoje, declaro encerrada o expediente inicial e essa sessão. Obrigado.